Todos, todas, todes. Primeiro, agradecer vocês todos, todas e todos por estarem aqui. É muito bom, eu tô super feliz porque a gente tinha pensado, né, pra... Antes eu sou Ivone, né, pra quem tá entrando aí, sou Ivone e coordena aqui a área de prevenção do Programa Estadual de DST AIDS aqui de São Paulo. E nós havíamos, como todo ano, pensado várias ações, né, pra celebrar o Dia da Visibilidade Trans. Estávamos bem animados, né, pensamos várias coisas, atividades presenciais e, infelizmente, né, fomos pegos aí por essa terceira onda aí da Covid, né, que nos impediu de fazermos essas ações. Mas, né, estamos todos aqui, né, pra conversarmos livremente, né, acho que o gostoso disso é a gente poder conversar livremente, né, sobre questões extremamente importantes pra gestores, pra profissionais de saúde, pra profissionais de serviço, né, pra pessoas de ONGs, enfim, né. Vamos conversar sobre, né, as pessoas trans, a população trans. O que a gente pode fazer? Pra melhorar acesso aos serviços de saúde, né, pra gente ter políticas públicas adequadas, né, as necessidades dessa população, enfim. E aí, pra isso, a gente tem um time aqui bem bacana, um time da pesada, vamos dizer assim, pra conversar, né, pra conversar sobre isso. Então, nós pensamos num formato bem simples, nós vamos trabalhar com duas rodas de conversa, né, a roda da manhã, a gente vai falar um pouco mais de direitos, um pouco mais de políticas, e na parte da tarde, né, e na parte da tarde, a gente vai falar, são as pessoas trans falando, né, falando das suas questões, falando aquilo que acham importante falar pra nós, né. Então, a gente vai ter agora de manhã a Rafaela Finha aqui com a gente, a Rafa já tá aí, já entrou, a Rafa é mulher trans, assistente social, ela é linda, mexendo no cabelo, ela é técnica, né, do projeto de PrEP, da Faculdade de Medicina da USP, e é servidora pública municipal também. Bem-vinda, Rafa. Marcelo Galego também, já tá aqui com a gente, Marcelo Galego é advogado, especialista em direitos LGBT, é coordenador estadual de políticas para a diversidade sexual do estado de São Paulo, da Secretaria da Justiça e Cidadania. Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, e você é linda como sempre. Ah, legal, Marcelo. Nós temos o Ricardo Martins, o Ricardo é aqui do CRT, já tá lá a banda na mãozinha, o Ricardo é psicólogo, coordena o Ambulatório de Travestis e Transsexuais do Centro de Referência e Treinamento em DST Ardes de São Paulo, né. Temos a Raquel Macedo. Oi, Raquel. Raquel também tá aí. Obrigada, Raquel, por estar com a gente. Raquel é advogada, membro do Comitê Municipal de Educação e Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo e gestora do SP Escola de Teatro. Então, temos também, seja bem-vinda, Raquel, e Ariadne Ribeiro, né, parcerona de sempre, né, Ariadne? Pesquisadora, professora, assessora em gênero e direitos humanos e comunidades da Unites Brasil. Então, palavra é de vocês. E peço para as pessoas que usem o chat, a gente tem aqui no CRT, a equipe da prevenção tá aqui trabalhando no chat, mandem perguntas porque a gente pensou, assim, numa conversa livre, vocês convidados aí, palestrantes, fiquem à vontade pra entrar. Eu sei que a Rafa tem um problema de horário, então, Rafa, se você quiser abrir a conversa, fique à vontade, tá? E vão mandando perguntas, pessoal, porque assim é um jeito da gente fazer um momento bem, assim, que supra a necessidade de todas as pessoas que estão aqui e fica uma conversa gostosa, descontraída. Então, mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui, quem entrou, pra participar, bacana. E vamos lá. Rafa, quer abrir uma conversa aí? Bom dia a todas as pessoas. Eu acho que a Ari deve começar. Obrigada. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer esse convite, a oportunidade de rever pessoas tão maravilhosas, que eu amo tanto. Rafa, te amo. Não vejo a hora de poder te abraçar. Ricardo, Ricardo, meu amigo. Gente, que delícia ter um encontro como esse, em que a gente possa... Marcelo, Marcelo, tá aqui. Marcelo Galego, querido. Ivone, Raquel, todo mundo. Gente, muito obrigada pela oportunidade de começar esse diálogo. É um costume nosso, né? Eu e o Ricardo, a gente está sentindo falta, inclusive, dos almoços, em que a gente filosofava bastante, né? Então, pra começar esse diálogo, eu vou usar o que tem de mais popular, né? Que a gente está assistindo, quase todo mundo está assistindo o Big Brother, como sempre, né? E aí tem um assunto que está começando a se tornar cada vez mais próximo das pessoas, e isso é muito importante, porque fomenta o debate público, e o debate público precisa compreender a importância de respeitar nosso gênero, de respeitar nosso nome, a nossa identidade. A identidade de gênero, pra mim, é algo que não se desassocia de quem eu sou enquanto dignidade humana, de quem eu sou enquanto ser produtivo dessa sociedade. E eu ouso a dizer que eu, enquanto mulher trans redesignada, embora a redesignação genital tenha sido um sonho acalentado desde a minha infância, e aí eu digo infância porque eu, antes mesmo de saber que era possível fazer uma cirurgia como essa, eu já me imaginava tendo uma transformação, né, divina daquele corpo que me causava tanta angústia. Eu, enquanto essa mulher redesignada, eu também entendo que, pra mim, o impacto social que teve na mudança da minha documentação foi extremamente maior do que o impacto da cirurgia. Foi a mudança na minha documentação que provocou em mim um processo de inserção social numa sociedade que não me respeitava e que não tinha a menor intenção de me respeitar. Então, eu acho que esse é um direito fundamental e que hoje a gente consegue debater sobre isso com maior abrangência. E no Big Brother a gente tem assim, né, as pessoas falham, erram, mesmo com o pronome que ela quer que seja usado, tatuado na testa. É muito emblemático isso acontecer. Mesmo com o pronome tatuado na testa, ainda tem gente que esquece, né, que ela quer ser chamada pelo feminino. Ou que diz que é difícil se acostumar. A pessoa acabou de conhecer a Lynn. Como que é difícil se acostumar? E assim, eu acho que, embora eu também seja uma pessoa que sempre busque o diálogo e busque fazer essa reflexão, eu sou uma pessoa que tento deixar o mais possível, né, a discussão, o debate para o antagonismo e tudo, mas eu, na posição da Lynn, eu não teria a mesma paciência. Eu teria tido uma atitude um pouco mais pontual. Porque, para mim, é uma violação das piores. É aquela violação que mina a energia de um ser humano. É aquela violação que acontece cotidianamente e que vai provocando nessa pessoa uma sensação de não pertencimento. E não é o não pertencimento na coisa do, ah, no Big Brother ou isso ou aquilo. Não. É o não pertencimento dentro de uma sociedade. E é muito importante que a gente fale sobre isso de forma a fazer com que as pessoas reflitam, né, e que provoque nas pessoas também essa ideia, né, qual é a dificuldade de olhar para mim, de olhar para a Rafa, né, e de enxergar a mulher que nós somos, né? Qual é a dificuldade de olhar para Lynn e enxergar a mulher que ela é? Então, eu queria começar o debate com essa reflexão. E aí a gente segue daqui, que eu tenho certeza que esse papo vai ser uma delícia. E eu vou abrir aqui. Não vou chamar ninguém especificamente, mas já que a Rafa passou a palavra para mim, eu queria que ela iniciasse falando o que ela pensa a respeito disso. E, mais uma vez, obrigada. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes. Obrigada, Ivone, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa data importante, né, nessa discussão importante. Ari, Ricardo, Raquel, Marcelo, todos presentes. Prazer estar aqui com vocês. Eu queria pegar esse gancho. Eu acho que está realmente muito, assim, em voga o que está se discutindo, né? Parece um absurdo a pessoa ter que tatuar na testa como ela quer ser tratada. Eu entendo as motivações da linha, eu entendo tudo isso, mas eu acho um absurdo a gente ter que chegar ao ponto de tatuar na testa como a gente quer ser tratada, porque as pessoas não conseguem reconhecer e respeitar o direito do outro. Eu queria abordar um pouco a autodeterminação, equidade e visibilidade, porque alguns grupos, inclusive dentro do grupo da comunidade LGBT, tem dificuldade de entender quando a gente fala da luta das pessoas trans e travestis. Inclusive dentro da própria comunidade trans, de entender quando a gente fala de mulheres trans e travestis, são os grupos que têm os maiores índices de violência e de negação de acesso ao direito. porque quando a gente fala de equidade, a gente precisa olhar quais grupos estão mais vulneráveis e por que estão mais vulneráveis. Então não é uma disputa de quem quer aparecer mais, não é uma disputa de mimimi, é um olhar que precisa ser técnico, que precisa ser político, que precisa ser ético, para conseguir entender o porquê mulheres trans e travestis estão mais vulneráveis, são mais vulnerabilizadas. Quando a gente fala de visibilidade, me vem muito a negação da nossa existência nos cotidianos, simbolicamente, nos espaços, nos espaços de poder. Então, algumas pessoas, eu vejo ao longo da minha atuação, falando, mas eu também já passei por isso, mas eu também já passei por isso. E todo mundo sofre violência, então todo mundo vai se identificar de alguma maneira com as violências que pessoas transpassam. Mas quando você se olha especificamente para a violência que esse grupo passa, é no dia a dia, é na casa, é pegando ônibus, é em todos os espaços. Então, quando as pessoas falam, reivindicam esse lugar, ah, eu sei porque eu também passei por isso, pode ter passado por uma situação muito semelhante, mas não passou especificamente pelo que a gente passa. porque alguns grupos são invisibilizados, sim, alguns grupos são desvalorizados, sim, mas alguns grupos específicos, como os de pessoas trans, são desumanizados. E essa desumanização é que autoriza as pessoas a tacarem fogo na gente no ponto de ônibus. É esse olhar sobre a gente de desconfiança constante que faz com que a gente não se sinta confortável nos espaços, sendo que é nosso direito estar nos espaços. Então, como o CRT e o Ambulatório Trans estão aqui presentes, a gente está falando de visibilidade, é importante a gente falar da visibilidade dentro dos espaços de serviço. O quanto pessoas trans estando trabalhando nos serviços, nas prestações de serviço, das políticas públicas, faz com que uma barreira de acesso seja diluída ou eliminada ou, pelo menos, minimizada. Porque quando uma travesti, uma pessoa trans, chega no serviço de saúde e se depara com outro ser que tem uma experiência de vida muito próxima, que pode ser referência para ela, como superou as suas dores, como atravessou os desafios, é superimportante. Então, a gente não está falando só de técnica, só de atendimento, a gente está falando de referência, de se reconhecer no espaço, como um espaço de saúde e entender como legítimo estar ali. É legítimo cuidar da minha saúde e tem alguém que me entenda, que não vai olhar e falar, Ah, sim, eu também já passei por uma violência. Então, eu queria abrir minha fala dessa forma, pedindo para que as pessoas cisgêneras que estão em espaços de poder reconheçam seus privilégios e não se sintam constrangidos, ofendidos de reconhecer isso. Ao mesmo tempo que pessoas trans estão no processo de luta para alcançar esses lugares, para fazer a coisa acontecer com uma visão de mundo diferente, porque, a partir do momento que a gente foi tratada diferente, a partir do momento que a gente foi colocada na sociedade de uma maneira diferente, a gente tem uma visão diferente. E essa visão diferente pode produzir fazer profissional diferente, fazer política diferente, fazer a execução das políticas públicas diferente. Então, as pessoas cisgêneras que aí estão nesses espaços precisam reconhecer que, às vezes, é importante passar o bastão, que, às vezes, é importante abrir espaço para que pessoas trans ocupem e façam o que, às vezes, pessoas cisgêneras têm medo de fazer ou não conseguem fazer, ou porque não querem, ou porque têm medo, ou porque não têm a visão, porque não viveram na pele a experiência que a gente viveu. Então, eu queria abrir minha fala com isso. Reconheçam seus privilégios e reconheçam o que vocês estão fazendo pela causa. Hoje é só simbólica essa reunião. O que importa é no dia a dia. Muito bem. Muito, né? Acho que o início, excelente. Acho que nós já, né? Na fala da Ariadne, na fala da Rafa, a gente traz aqui a questão, né? De violação de direitos, a gente traz a questão, né? De acesso a serviços de saúde, acesso a políticas públicas. Então, acho que é esse o caminho, né? Que nós gostaríamos aqui de poder discutir, de poder refletir, porque é muito aprendizado, né? Nós temos que ir ainda um caminho muito grande de aprendizado, né? E acho que é importante que a gente coloque aqui que isso é mesmo, Rafa, isso é só simbólico. Hoje nós estamos aqui com pessoas importantes para que a gente possa conversar, né? Sobre as necessidades de políticas, de serviços para pessoas trans, mas acho que isso é um debate que não se esgota, né? Acho que isso é algo que a gente tem que tornar natural nas nossas vidas, no dia a dia, e para isso, quanto mais conversarmos com o maior número de pessoas, né? A gente, nós convidamos pessoas da educação, né? Pessoas que possam estar junto, que estejam em lugares de mudanças, né? Em lugares de propiciar mudanças que são tão necessárias, né? Então, bem bacana. Acho que a gente esbarrou aí em várias coisas muito interessantes e vamos continuar aqui. Perguntas pessoal no chat? Bom, Anny, posso sugerir? Claro, fique à vontade, gente. Esse espaço é nosso. Eu queria muito ouvir o Ricardo. Eu estou com saudade de ouvir você, Ricardo. Eu acabei de cutucar ele aqui. Falei que ia vir aqui, Ricardo. Então vai, vamos lá. Que marmelada é essa, hein? Mas ela não fica com o filme, já já te chamo. Está mudo, Ricardo. Olá, obrigado, Ariadne. Eu estava dando um tempo para todos os nossos colegas que não são daqui falarem. Tudo bem? Posso falar? E eu vou ficar de máscara porque a gente está em um ambiente coletivo aqui. Vocês estão me ouvindo bem, mesmo assim, com essa máscara grossa, espessa? Tá bom. Bom, eu concordo. Eu acho que... Eu fico muito feliz também de estar aqui. E, obviamente, que a visibilidade, a semana e o mês da visibilidade trans, ele tem que ser só a ponta do iceberg que a gente estabelece uma discussão. Mas, de qualquer forma, é uma ponta de iceberg que eu acho muito importante. Muito importante para avisar, de algum modo, alguma coisa que eu até gravei lá no Transvisão, não sei se a Raquel ou a Rafa viu, que é uma... Que a gente vai amanhã, né? Acho que eu estou com a Raquel, talvez com a Rafa também, não sei. Que é uma questão muito grave, né? Essa questão de como a sociedade faz isso com alguns grupos sociais, de invisibilizá-los, de tornar suas vidas pouco... Pouco, digamos, não só visível, mas as suas vidas pouco válidas, pouco legítimas. Isso é muito grave. E a gravidade disso, ela é extensa. Ela é extensa porque ela atinge isso aqui que a Rafa e a Ariadne falaram, digamos assim, de um sofrimento que se dá num nível pessoal e de desenvolvimento ao longo da vida, de não só não pertencer àquilo que ela precisa pertencer e já pertence, mas de não pertencer ao grupo, ao grupo humano. É um ataque que se faz na criança e ao longo da vida do desenvolvimento humano se replica como um recado extremamente violento. eu não sei se eu vou ser suficientemente claro para falar que esse recado é um dos recados mais traumatizantes da experiência humana, que é não se sentir tão humano quanto os outros humanos. Quando você não se sente tão humano ou você é convidado a não sentir tão humano quanto os outros humanos, parece que você não chega a atingir aquilo que é dirigido às pessoas de um modo geral ou quando chega, você chega com muitos resíduos, com muitos resíduos. Nós aqui no Brasil, nós estamos muito longe ainda de fazer pesquisas de qualidade para mostrar com mais evidência esses danos que foram causados e são causados nas pessoas trans. Não são danos de pessoas trans, são danos provocados. provocados pela violência, pela intolerância, portanto, pela cultura, porque é gente que nos adoece e, portanto, é gente que precisa também ajudar a sair dessa condição. Então, o que eu quero dizer é que esse adoecimento, do ponto de vista individual, ele é intenso e ele se segue vida fora. Ele se segue vida fora com muitas, mas com muitas sequelas e de modo geral. E tem sequela social que não é possível deixar de dizer, que é uma tese, inclusive, defendida já há um tempo e um pouco conhecida pela Judith Butler, que mostra claramente que, do ponto de vista social e antropológico, o grupo social, seja ele qual for, nós estamos falando aqui do grupo social trans, mas o grupo social se torna invisibilizado, obviamente, por preconceito e discriminação, ele imediatamente se torna o grupo social alvo de ataque, alvo de ataque da mesma sociedade, porque nós parece que evoluímos muito como civilização, mas nem tanto. Nós precisamos muito ainda, infelizmente, de depositar no outro grupo social ou no outro humano tudo aquilo que nós temos ódio e rejeitamos em nós mesmos. E faremos isso naquele grupo cujos corpos são menos importantes socialmente. E esses corpos e essas vidas serão alvo de tudo aquilo que o outro não quer em si, de tudo aquilo que são, digamos, reconhecidos como exclusão e objeto moral. e aí localiza naquele grupo que foi invisibilizado. Por quê? Porque esse grupo, essas pessoas desse grupo são menos reclamadas, não se reclama sobre eles, eles não são vistos, eles e elas não são vistos, não são vistas. É interessante, porque às vezes essas pessoas são vistas e de um modo bastante criativo até, eu não sei se todos aqui conhecem, a pesquisa de antropologia urbana feita pela Larissa Pelúcio, que reconhece que um modo de visibilidade reconhecida pelas pessoas trans na condição de prostituição urbana é quando elas escandalizam e tornam público o ataque que sofre de pessoas e aí elas fazem escândalo e essa pessoa fica vista, ela fica visível, portanto o escândalo ele se torna um fator protetor, protetor, o único fator protetor para muitas em que ela expõe o seu violentador e portanto o escândalo é uma escolha, digamos assim, é um recurso muito para algumas pessoas, vejam então a visibilidade de um grupo social é enorme, ele atinge a pessoa do ponto de vista do seu desenvolvimento subjetivo, por ela reconhecer e ser obrigada a reconhecer muitas vezes que ela não é um humano no gozo de todas as características do humano como qualquer humano e isso tem consequências gravíssimas para o desenvolvimento e do ponto de vista social se torna uma violência absurdamente sem precedente e sem reclamante quando a gente torna a população trans e concordo com a Rafa que deve ocupar os lugares de saúde os lugares na política os lugares sociais a gente está dizendo uma outra coisa para o mundo social que aquela condição existencial de vida ela é tão válida como qualquer outra e portanto ela é tão visível e tão inserida digamos assim nos quesitos da vida humana e da vida comum como qualquer outro humano então na verdade são danos graves e alguns custa mais tempo para ser diluído e alguns podem ser corrigidos mais rápido até com políticas públicas mas as políticas públicas corrigirão muitos danos mas nem todos porque tem dimensões residuais desses danos que nós precisamos abordar mas para abordar esses danos residuais nós precisamos também combater várias injustiças produzidas no seio com as pessoas trans inclusive a injustiça da ciência a ciência brasileira ainda se ocupa pouco com pesquisa sobre pessoas trans e esse é um mote reivindicatório pouco visto por nós até hoje então fica aqui também uma preocupação que eu tenho porque no Brasil nós temos como pauta de pesquisa digamos liderada por alguns pesquisadores como pautas espontâneas mas há muitos setores na universidade elas vivem também uma ciência cis-heteronormativa e portanto elas se ocupam com um objeto de pesquisa que diz respeito ao mundo cis-heteronormativo ou seja o próprio mundo de onde vem o cientista porque nós temos poucos cientistas trans dentro das academias então nós não sabemos por exemplo o que acontece com o corpo de uma pessoa trans que fez uso de hormônio de longo período como quando chega aos 75 anos não sabemos nós não sabemos os agravos de saúde mental por exemplo que precisa ser feito com pessoas que passaram longo período de suas vidas pertencente aos chamados estresse de minoria e que teve baixíssima escolaridade por falta de acesso hoje nós sabemos que a falta de escolaridade ela pode ser um fator de agravos neurológicos para aumento de propensão a demência e nós não temos pesquisas que congregam pessoas trans e o seu processo de desenvolvimento então nós temos também uma injustiça que invisibiliza pessoas trans também no campo da ciência também no campo do mundo acadêmico universitário bem como das vários setores da sociedade e da política e eu não tenho dúvida que a gente só vai ter uma sociedade um pouco mais justa nesse país quando a gente tiver um número expressivo de pessoas na política pessoas LGBT negras mulheres e que representem essas pautas porque senão isso não é representativo para o escopo da sociedade brasileira na qual nós vivemos é um pouco isso que eu queria provocar e é isso com vocês agora Ariadne e Raquel quero te ouvir também um beijo para todos vocês saudade que eu ligo eu te adoro eu adoro ouvir você eu não quero só eu falar gente mas eu vi que tem uma pergunta aqui que eu adoraria que a gente debatesse também essa pergunta foi feita pelo Américo um beijo Américo e eu queria responder de forma a compartilhar um pouco também da minha experiência é muito difícil ter pessoas trans na área da saúde em todos os lugares é muito difícil quando você acha uma pessoa trans que é profissional é uma joia rara é uma preciosidade então essas pessoas precisam sim ser valorizadas e não é só na gestão nas ONGs também eu acho que as ONGs elas fazem elas têm um papel elas têm um papel importantíssimo de mostrar realmente não só de fazer um controle social como também mostrar de forma prática qual é a transformação social que a gente precisa ter então tudo começa a partir do que a gente faz enquanto sociedade civil para que a gente tenha esse reflexo em todos os outros setores eu digo mais que não só especificamente a inclusão de pessoas trans é um assunto importante como também entender que a violência baseada em gênero afeta as mulheres trans e travestis porque a violência baseada em gênero ela não só está encurtida dentro de todos os ambientes por conta de uma sociedade extremamente machista e patriarcal mas também experiência pessoal eu sou uma das poucas cientistas trans que eu conheço eu tenho mais de nove artigos publicados e todos esses artigos foram em contribuição com equipes de pesquisa no entanto é muito difícil garantir a valorização de nós enquanto pessoas cientistas dentro dessa área e tudo isso é importante de ser discutido de ser falado porque quando a gente tem uma sociedade patriarcal e hierarquizada e mesmo em ambientes onde em ambientes públicos em ambientes de gestão a gente ainda precisa lutar simplesmente para ter o direito de 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 ter seu trabalho reconhecido então é muito importante que a sua pergunta gere uma reflexão na sociedade enquanto qual é o valor que você está dando para as pessoas trans que você teve a chance de conhecer enquanto profissionais enquanto seres humanos quem é a pessoa trans que você chama para jantar na sua casa quem é a pessoa trans que você pode dizer é minha amiga ou você continua fazendo um papel social de ser muito agradável com elas e na sua vida pessoal você não deixa que elas entrem porque talvez você tenha vergonha talvez você tenha medo de que os vizinhos comecem a questionar quem é essa pessoa que está andando com você então eu acho que a sociedade precisa fazer esse tipo de reflexão e que a gente pare de também tentar se adequar a essa sociedade cis-heteronormativa que coloca nossas existências as nossas vivências como subalternizadas dentro do processo societário e quando a gente estiver em qualquer situação de trabalho entender essa questão da hierarquia também é importante a hierarquia ela não pode estar pautada dentro do princípio do do patriarcado ela pode estar pautada dentro de estruturas hierarquizadas de um funcionamento público de gestão de ONG de qualquer lugar no entanto em relação a violência baseada em gênero a gente precisa reconhecer essa é a discussão mais importante que se deve ser feita também no feminismo atual o feminismo que traz pautas importantes de violência baseada em gênero às vezes em uma vertente mais radical desse feminismo também exclui os corpos trans embora a gente vivencie exatamente as mesmas violências eu na minha vida pessoal vivi violência doméstica fui estuprada fui culpabilizada pelo estupro que eu sofri exatamente tudo que uma mulher vivencia mas eu não sou legitimada por parte desse movimento porque sequer me reconhecem enquanto mulher então eu acho que todos esses pontos são importantes para o debate público para que a gente possa fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e aí eu passo a palavra que eu estou falando pra caramba o pessoal tá conseguindo ouvir o pessoal daqui falou que tá baixo vocês estão ouvindo bem mesmo quando a gente tá aqui falando de máscara ótimo tá bom bacana gente olha tô aqui babando né a Raquel o Marcelo e aí vamos entrando gente sabe tem uma outra pergunta aqui pro Marcelo falando de nome social vamos ouvir Marcelo Galego a Raquel fiquem à vontade posso falar lógico primeiro a minha grande amiga obrigada bom dia a todos todas e todes é uma satisfação imensa tá nesse grupo aqui né tão importante dialogar com a Ariadne Rafa Tayane que eu tô ouvindo que tá aqui também uma grande amiga saudades Tayane Ricardo Ivone Galego obrigado pelo convite e ouvindo essas reflexões todas trazidas né eu falo de um lugar de pessoa aliada de colaboradora da Brasite da Abrae mas pela diversidade e do CRT e da Parada enfim né de tudo isso que eu tenho transitado ao longo desses anos e eu fiquei aqui pensando né eu fiquei a trabalhar lá atrás com o processo de edificação quase 15 anos edificação de nome de pessoas trans né e depois eu ao longo desse tempo fui fazer o meu mestrado exatamente sobre o discurso do direito nessas nessas retificações o que eu encontrei e que e que foi o título né da minha dissertação naquele momento era um discurso que dizia que as pessoas trans que iam ao judiciário é era uma um capricho retificar o nome era um capricho era uma farsa era uma imitação da realidade né então eu trago essa discussão no meu trabalho e mais sabendo e convivendo e transitando por esse esse espaço todo com essas pessoas todas ao longo dos anos de que esse discurso de direito é um discurso que reflete na sociedade né como a Ariadne trouxe como a Rafa trouxe e o Ricardo também e não não era não era diferente ele refletia exatamente esse discurso que a sociedade e ainda hoje e ainda hoje né e vejam que ainda hoje as pessoas trans elas precisam ir ao judiciário reivindicar direitos que a constituição diz que é pra todos pra todas né a constituição ela não faz nenhuma distinção ela não foi escrita para as pessoas cis-heteronormativa a constituição ela foi escrita para a população brasileira e o que a gente observa é que ainda hoje a gente tem que o tempo todo tá ali apesar dos avanços que vieram do judiciário a gente não nega isso mas tudo isso também vem de um histórico de luta de resistência dessas pessoas da população LGBTI né mas e então assim nada caiu do céu né nada foi um grande favor tudo isso foi um trabalho de muita luta de muita resistência lá do movimento organização social organizado e e ainda hoje a gente precisa se valer do judiciário e eu digo isso porque e quero aqui trazer uma reflexão sobre a questão exatamente do nome social para as crianças trans que eu vi ali no chat né a gente tem se empenhado muito agora e o tempo todo também né é se valendo procurando o 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 com os Book labor org a porque a gente tem visto muita e muita é é sozusagen discriminação de preconceito e de desrespeito às crianças e adolescentes trans né e isso nos espaços de saúde o que é uma coisa muito assim o santo é á ainda ontem conversava com marcelo que agora no início da semana nós vamos de novo e E, assim, isso não acaba, Rafa, Ariadne, Marcelo, Ricardo, isso parece que não tem fim. Então, isso que nós estamos vendo no Big Brother, Ariadne, é uma consequência dessa sociedade toda, que exclui mesmo e que não quer que essa visibilidade seja dada, que essas pessoas tenham visibilidade nos mais variados espaços que as outras pessoas todas têm. E que é direito, gente, não é favor, não é cota, como eu li aqui no chat. O que diz que eu sou uma pessoa mais capacitada que a Ariadne, que a Rafa, que a Tayhane ou que outras pessoas? Qual é o critério humano que é estabelecido nessa lógica toda dessa sociedade? E aí falta mesmo, Ricardo, falta pessoas trans pesquisando na universidade. eu pesquiso e converso o tempo todo com as pessoas trans, continuo no doutorado agora e estou dialogando com as pessoas trans, que é que eu tenho que trazer para o meu trabalho, mas o que eu quero é que essas pessoas estejam lá nesse lugar que eu, pessoa privilegiada, ocupo. quando a gente insistiu lá atrás que a USP Leste tivesse um edital e que ele trouxesse nesse edital que as pessoas trans deveriam estar dentro daquela universidade, não foi porque a gente também achou que tem que ter quadro, tem que favor, é porque a gente quer que essas pessoas ocupem esse espaço, que elas pesquisem e tragam... pesquisas para o país, para que o país também, a política pública saia desses trabalhos que eles estão trazendo para dentro da universidade. Então, quando eu vejo ainda hoje o Poupa Tempo dizendo, nós não vamos mais fazer o RG social para crianças, oi, em que planeta o Poupa Tempo está? E aí a gente tem que acionar o Ministério Público para ir lá fazer um táquico, dizer para o Poupa Tempo e para o Instituto de Identificação de São Paulo no ano de 2022 e que São Paulo tem um decreto de ir lá de trás, de 2010, né, Marcelo? O decreto do nome social na administração pública. Então, onde é que o Poupa Tempo? A partir de hoje a gente não faz mais. Por que o Poupa Tempo? E as mães têm que se movimentar, veja, é um corre o tempo todo. É um corre o tempo todo, gente. Então, a gente caiu aqui? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, mas a gente está vendo a foto de um gatinho na tela. Tem um tilt na minha tela aqui do lado. Eu já quero contato. Bom, mas é isso. Eu não quero me alongar mais. Dizer que, quando a SP Escola de Teatro foi criada lá no ano de 2010, eu estou conselheira da ADAP, que é gestora da escola, a gente já fez questão de incluir no nosso estatuto o que a gente teria dentro do quadro de funcionários da SP Escola profissionais, e não é cota, são pessoas que começam e a gente insiste para que essas pessoas continuem o trabalho, o estudo delas. Hoje nós temos pessoas na biblioteca, hoje nós temos pessoas em outras áreas. E fruto também, porque nós insistimos para que essas pessoas continuassem os seus estudos. E fico muito feliz que a gente já esteja no 10 SP Transvisão, que é um evento construído pelas meninas da escola e por outras pessoas que elas trazem também. E gostaria que, no futuro muito próximo, a gente tivesse muito mais pessoas trans dentro da SP Escola de Teatro, e que ajudam também a construir o conteúdo pedagógico do ano da SP Escola de Teatro. Não é só no janeiro, no SP Transvisão. Ao longo do ano, o conteúdo pedagógico da SP Escola de Teatro sempre traz esse debate e ele sempre traz essa discussão com os alunos, com as alunas da SP Escola para que leve isso para a vida. Porque eu acho que é deixar que esse debate chegue nesses espaços e é deixar que essas pessoas que estão lá dentro também tenham o direito às vivências delas, das formas como elas se identificam. E é essa contribuição que eu trago aqui e estou à disposição de vocês. Obrigada. Aqui a gente vê que essa questão do nome social não é nova, já tem um tempo essa política e a gente ainda não tem isso implantado. em serviços de saúde, muitos serviços de saúde ainda não... Até tem, tem implantado, tem. Efetivamente, como é que isso funciona no dia a dia? Como é que o serviço está organizado para que não ocorra nenhum erro, para que não ocorra nenhum constrangimento? Então, a gente tem aí ainda um trabalho que a gente aqui no CRT faz junto aos municípios, junto a serviços, no sentido de que esse nome esteja efetivamente implantado, no dia a dia, organizado, aquele serviço organizado para que não haja falhas, para que não haja nenhum constrangimento. Então, bem bacana essa questão. e quer falar, Marcelo, agora? Vamos um pouquinho? Depois a gente volta, faz outra rodada. Lógico, minha amada. Bom dia a todas, todos e todes. Com felicidade que eu recebo novamente esse convite. Desculpa a brincadeira, mas quem me conhece sabe que eu sou espontâneo, eu não perco a piada, não perco a brincadeira, porque a gente está num ambiente falando de coisas sérias, obviamente, mas também entre pessoas sérias que também se amam e pessoas sérias que também se gostam e se dão essa liberdade. Eu quero... Uma coisa que o Ricardo falou que me marcou profundamente é o não se sentir tão humano quanto os outros. Isso foi para mim. Sou homem, gay, de gênero, tenho esse gênero masculino, mas isso doeu de uma tal forma quando eu escutei que me faz refletir enquanto gestor público. O nome social é o reconhecimento de uma identidade. O nome social é o reconhecimento de uma pessoa. Se Raquel é Raquel, se Ariadne é Ariadne, se Marcelo é Marcelo, por que eu não vou reconhecer Raquel, Ariadne e Marcelo? Em primeiro lugar. nós temos um decreto, como bem lembrado pela Raquel, de 2010, que é o decreto 55, 588, 2010. Não tenho isso decorado, não, foi cola, tá? Então, é um decreto que foi inovador, um decreto que vai completar 12 anos, e nós, da Secretaria da Justiça e Cidadania, com aval do nosso secretário, Fernando Gisada Costa, nós lançamos, no último dia 5 de novembro, nos 20 anos da Lei 10.948 de 2001, a campanha Mais Respeito, né? E, óbvio que, de uma forma simbólica, nós tivemos dois bótons, que um seria o LGBT e o segundo para contemplando as trans, como era, como foi na campanha antiga. Mas isso é simbólico, é simplesmente um bóton. Não é um bóton que vai resolver nada. São ações concretas, ações educativas, afirmativas e punitivas que nós podemos mudar ou, pelo menos, conscientizar as pessoas da importância do nome social. E por que eu estou falando do nome social? esse ano, dentro da Secretaria da Justiça, nós elegemos uma campanha do Mais Respeito com o Nome Social. Porque no gráfico de pizza, quem sabe mexer em Excel e eu não sou um dos especialistas, nós tivemos um percentual grande de denúncias relacionadas com o desrespeito com o nome social. E ontem mesmo, à noite, não vou dar nome aos bois por questões éticas, até a Raquel conversou comigo, ela me pegou assim, enfurecido com o desrespeito de uma pessoa com nome social. A pessoa que me dizia, os caras vão lá e resolvem as coisas. em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu não falo isso nem para os meus amigos, eu não falo isso para os meus familiares. Se for falar dos brasileiros que vivem em São Paulo, a cidadã ou cidadão, eu seria a forma correta. Mas também chamamos a atenção não só para o poder público, mas para a iniciativa privada, para o terceiro setor, para todas as pessoas que fazem parte dessa corrente. eu queria eu queria lançar um desafio para todas, todos e todes. Não é só janeiro. Vamos lutar e vamos falar, vamos debater, botar nossa cara no sol todos os meses, todos os dias. Enquanto eu aguardava ouvindo é que eu vou puxar o saco, não adianta, a brilhante Raquel, que tem um amor e tem uma admiração pela inteligência dessa mulher. Queria ter um pendrive para fazer um download, né? Que daí seria mais fácil. mas não existe, né? Tem trilhado o mesmo caminho dela, né? Como mulher, como mãe, que trabalha e hoje ela está indo para o doutorado. Daí a gente pega, faz um link para falar da Ariadne, né? É a condição feminina. Eu não estou talvez no lugar de fala, mas eu tenho que entender como Marcelo, um cidadão, que eu sou parte do problema. a partir da hora que eu tiver o entendimento de que eu sou parte do problema, eu vou fazer parte da solução. A questão do poupa-tempo, eu só vou acrescentar um dado, a Raquel não mentiu, absolutamente nada, ela contou exatamente como aconteceu, mas dois promotores, dois promotores de duas cidades protegendo é aquela velha história, a família, né? Família. Fizeram toda a história, né? O poupa-tempo obedeceu, de certa forma, a determinação daqueles promotores, isso virou um processo em cadeia, né? É virou quase que uma súmula vinculante e precisou a procuradoria, precisou as mães pela diversidade, precisou o IRGD, a Secretaria da Justiça, todo mundo a acionar o IRGD e não que o IRGD e a Polícia Civil estivessem se negando, mas houve uma situação onde entenderam que as pessoas precisavam passar pela vara da infância e juventude, o que é uma coisa absurda, né? Porque se nós temos um genitor ou os genitores acompanhando o ato, porque, desculpa, o menor ou a menor não vão fazer, não vão sozinhas no Poupa Tempo, no IRGD, colocar o nome social sem a presença dos genitores, por ausência de maioridade, capacidade civil, e desculpa o juridiquês, é a realidade? Então, quer dizer, se os pais, o que é difícil, o que é difícil, que muitas trans, muitas travestis, muitos homens trans foram expulsos do ambiente familiar, mas se nós temos pais aliados que entendem a identidade daquele menor, que acompanham o menor para a inclusão do nome social, que é um ato que é um ato que pode ser pode ser revertido, caso queira, por que não autorizar? Tão logo tive a notícia, abrimos um expediente para apurar o fato, o secretário da Justiça também atuou para que isso não acontecesse ou que isso fosse resolvido, mas brilhantemente a procuradoria atuou de forma exemplar e quem leu o parecer o parecer de ter um tapa na cara, um tapa na cara, é assim, é desenhar é desenhar aquilo que a gente está cansado de saber. e também não posso deixar inclusive de comentar uma coisa bom, vocês deram a palavra como minha avó era do interior, eu adoro bater caixa, bater papo e se deixar tudo falando aqui, então a Ivone na hora fala assim, cala a boca que eu paro, né? Então, duas situações que ainda nós temos que observar. No serviço público, nós temos três possibilidades de atendimento ao público, uma pessoa que não tem o nome social na sua documentação e utiliza o nome social, a pessoa que tem o documento atualizado com o nome social e as pessoas que já retificaram o seu prenome e gênero. e as três, sem exceção, precisam de respeito. Por outro lado, temos que aumentar também o treinamento para que exista excelência no atendimento da população LGBTQIA+, e especialmente para as pessoas trans, as travestis. O nome social é tudo. Sabe? E é que negócio, se você perguntar de uma forma respeitosa, se você perguntar de uma forma respeitosa, não tem problema perguntar. Para não chegar no momento onde a pessoa tem que atuar na testa, ou o pronome, ou o nome social. e, como São Paulo é uma terra com lei, a Lei 10.948 de 2001, não respeitar o nome social é um ato deixatório, é um ato constrangedor, passível, passível de punição, desde uma advertência até uma multa que não é baratinha, que hoje gira em torno de 30 mil reais. Finalizando, nós temos que todas, todos e todes, mais do que nunca, mais do que questão partidária, mais de questão de que é da ONG, você não é trans, você é trans, nós temos que trabalhar juntos para a criação de uma cultura do respeito. Cultura do respeito com a pessoa humana e com a dignidade dessa pessoa. Eu mesmo estava falando, enquanto eu escutava a Raquel falar, estava aqui despachando dois expedientes para a instauração do processo administrativo e os dois, os dois envolviam o desrespeito econômico social. e são em torno dos ambientes e se eu entrar na questão da entregabilidade, isso vai longe. Vai longe e daí o pessoal vai excluir aqui da live, vai catapultar da live. mais as pessoas precisam ser respeitadas e São Paulo tem esse compromisso de ser o Estado de respeito. Obrigado, peço desculpas de tempo que eu falei. Eu não nominei todo mundo, eu vi a Tayane, vi a Ivone, tem o Ricardo, Ariadne, minha amada, o Atos que fica provocando a gente no Instagram, não é, Atos? A Rafaela falou brilhantemente e sei que muitas histórias, muitas falas, muitas vivências teremos no dia de hoje. Ivone, parabéns pelo evento, parabéns por essa live, você fez de uma forma sempre tão carinhosa, e você, minha amada colega, é uma das maiores aliadas do Estado de São Paulo e da coordenação também. A gente, existia aquela brincadeira do coladinho com o Gugu, né? Então, o CRT com a coordenação a gente é coladinho, a gente é afim e não poderia ser diferente. Obrigada, Marcelo, né? Desculpa aí, eu te interrompi, pode falar. Não, não, já concluí, e você fez o papel certo, porque senão não paro de falar. Então, um beijo para todas, todos e todes, e vamos aproveitar todas as falas, né? Obrigado. Delícia te ouvir, Marcelo, e parceirão mesmo, né? Parceiro de todos os momentos aí. Estamos juntos. Você viu, Marcelo, que aqui no chat teve duas questões aqui, bacaninha aqui, que um pouco dá continuidade aí para a sua fala, mas as outras pessoas também podem, né? Se colocarem, é para isso mesmo. O Américo coloca aqui, peraí, gente, que aqui o computador ele me obedece. ele coloca, me ajudei aqui, meninos, que eu vi aqui a questão do Américo aqui, não estou achando agora. Preciso trabalhar a autoestima do menino. Ele coloca assim, todas essas questões que você coloca, né? Que são questões importantes, que já se discute. Agora, ele queria saber se tem um plano de ação, né? Um plano de ação em que tenham ações mais específicas para contemplar aí essa, como dizer, todas essas questões que foram colocadas, né? Para quando as pessoas forem discriminadas, né? Que plano de ação existe? O que nós temos efetivamente e que a gente possa aqui, né? Socializar com as pessoas trans que estão aqui, que é importante saber de direitos, né? com trabalhadores, profissionais de saúde e e da serviços. E eu queria fazer também uma provocaçãozinha aqui, se tem alguém da educação, alguém da educação aqui para falar um pouco com a gente sobre essa questão do nome social nas escolas? Vou esperar aí, acho que vamos ver se tem alguém aí da educação que possa pegar a palavra aí. Vocês também, né, gente? Não precisa ser só pelo chat, tá? Quem quiser falar, é que a mãozinha, nós estamos num número tranquilo de pessoas, então, se não quiser escrever lá no chat, pode levantar a mãozinha e se colocar também, tá bom? A pergunta é para mim ou, Ivone? Ah, estou fazendo para você, mas deixando aberto para todas as pessoas que quiserem escorrer sobre o assunto. Fiquem à vontade. Tá bom? Bom, na parte que eu... Na minha parte, o plano de ação já está em execução. Primeiro, foi a inauguração da Delegacia da Diversidade Online, né? E a Delegacia da Diversidade, totalmente focada e o número de ocorrências por nome social vem aumentando ano a ano. Segundo momento, nós temos aí em construção o plano, o segundo plano estadual de combate à LGBTfobia, né? Terceiro, no dia de hoje, retomamos o processo eleitoral para o Conselho Estadual LGBT, abrindo prazo de cinco dias para o cadastramento de candidatas e candidatos, né? E, por fim, se não aparecer ninguém da educação, eu vou, eu afirmo porque eu perguntei, em 19, 2019, 2020, 2021, eu só não recebi os números de 2022. Nós temos, e se vocês quiserem que eu volte depois para falar os números, eu falo, mas o número só aumenta. de pessoas que utilizam o nome social no ambiente escolar, porque aqui em São Paulo, desde 2014, é obrigatório respeito do nome social, no âmbito federal, desde 2018. eu só fiz uma fala rápida para responder qual é o plano de ação, né? Inclusive, a Delegacia da Diversidade, nós tivemos o seu reforço de viaturas descaracterizadas, quer dizer, nós vamos trabalhar preventivamente, e mais de 20 policiais civis ingressaram no DECRADE para reforçar um atendimento que já era de excelência, tá? Muito obrigado, desculpa tomar mais uma vez o tempo de todos e todas. silencioso, e o pessoal, eu tô aqui, o pessoal da educação aqui no no zap, e eles falando que infelizmente estão numa outra atividade, mas eu queria falar um pouquinho, né? Que nós, aqui do programa estadual, a gente tem uma parceria com a Secretaria da Educação num projeto que chama Juntos na Prevenção, Saúde e Educação, onde nós, juntos, né? A Saúde e a Educação, escrevemos diretrizes para um trabalho, né? De, envolvendo todas essas questões, as questões de prevenção combinada, né? Para que isso seja levado para dentro da escola, prevenção ao HIV AIDS, né? As DSPs, e as questões com relação à diversidade, então a gente tem um documento de diretrizes e realizamos fóruns, né? Onde a gente traz os profissionais da educação e da saúde para que a gente juntos possamos ver, assim, como é que a gente leva para dentro das escolas todas essas ações, todas essas questões, todas essas discussões e implementações, né? De atitudes, de atividades dentro da escola. Então, é um projeto que ele está bem estruturado, acabou que, né? A pandemia aí deu uma desacelerada, mas é algo que a saúde e a educação estão aí fazendo juntos, no sentido da gente melhorar, da gente implementar, implantar, o que precisar ser implantado dentro das escolas para trabalhar melhor essa questão, né? Da transexualidade, das diversidades todas e que a gente tem aí um... E é bem bacana, É um processo bem bacana, onde a saúde aprende com a educação, a educação aprende com a saúde, né? E assim a gente vai melhorando esses espaços para ter um... para ter um... uma forma mais humanizada, né? De organizar todos esses espaços. A Rafa quer falar? Fala, Rafa. Eu quero sim, Ivone, eu preciso sair, mas antes de sair, eu queria fazer algumas colocações que eu entendo importantes. A gente está nesse espaço aqui que foi fomentado e foi aberto pela gestão, né? Pela CRT, por você, Ivone, todos os profissionais que eu tenho o máximo respeito, todas as falas são importantes, mas eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, quando às vezes as falas são assim, não importa ser trans, todos nós precisamos, eu concordo quando a gente está falando de uma visão ampla de sociedade, quando a gente está falando de coisas que atravessam todos nós. agora para o debate e para o avanço da pauta de pessoas trans, eu acho imprescindível de que agora, nesse momento histórico que a gente vive, que seja protagonizado por pessoas trans, assim como foi a sua proposta, né, Ivone, de a gente estar aqui falando em primeiro lugar sobre a gente. pessoas cis aliadas são super mega master, importante, sem pessoas cis aliadas a gente não estaria onde a gente está, só que a gente está num momento histórico que nós não precisamos mais de pessoas falando pela gente, né, a gente tem condições, é pouco ainda, nós morremos todos os dias, muitos direitos são negados, mas hoje a gente tem condições de falar por a gente. e houve em algum momento, até recentemente, que a comunidade LGBT sempre falavam, pessoas cis e LGBT falavam sobre a nossa pauta, hoje em dia não precisa mais, cria-se espaço de abertura, fortaleça, para que não minimize, porque senão fica contraditório, a gente fala que é importante, mas depois fala assim, não, mas não importa se é trans ou assim, não é, não, importa sim, importa sim, porque a gente está morrendo todos os dias, a minha vida inteira eu convivi com a morte, depois que eu comecei a trabalhar com essa demanda, eu vejo cotidianamente morte e violação, então quando os espaços são para falar da nossa vida, é importante sim que a gente esteja à frente, se é projeto, se é discussão, se é elaboração de políticas públicas, se é na gestão, o que for, a gente não precisa mais de ninguém falando para a gente, esse é um ponto que eu acho importante, que deveria ser presumível para todo mundo, segundo, é que por mais que existam esforços da gestão, aqui mesmo, o que está sendo feito hoje é uma ação, é uma iniciativa super importante, mas que não dá conta, não tem como a gente não olhar de que a nossa situação de pessoas trans, da comunidade trans, não está legal, acesso à saúde, acesso à educação, acesso às políticas públicas, então, eu, por exemplo, não estou aqui para atacar, muito pelo contrário, sempre que eu posso, eu fortaleço, mas também não posso dizer que está tudo bem porque não está tudo bem, então, essa ação é importante para a gente olhar com atenção as nossas necessidades, discutir, mas jamais falar que está tudo bem porque não está tudo bem, falta muito para a gente ter um acesso digno e respeitoso, então, essas duas coisas, e o terceiro foi falado sobre escola e tal, nome social, eu estou trabalhando com adolescentes LGBTs que me conheçam, eu estou trabalhando no projeto Pré-P19, isso é uma constante, família, o conflito familiar e o conflito no ambiente escolar, e ainda mais nesse momento específico de desenvolvimento, que o ECA prevê, que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê condições favoráveis para o desenvolvimento humano digno, não estamos vendo, a gente está no século 21, ano 2022, e eu vejo histórias sendo repetidas como eu que vou fazer 40 anos, então, eu acho que mais do que discurso, mais do que essa troca que é importante, eu acho que a comunidade quer ver ações efetivas, é tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas a gente precisa ver ações efetivas que melhorem no dia a dia a qualidade da nossa vida, a nossa saúde, é sobre isso, e por isso que eu aceitei estar aqui, por isso que eu trabalho, então, eu precisava fazer essa fala antes de sair, Ivone, obrigado a todos, espero que o que eu tenha falado não chegue num sentido de crítica destrutiva, mas de crítica construtiva, São Paulo pode ser a cidade e o estado pioneiro em todos esses sentidos, em acolhimento das adolescentes trans que fazem harmonização sem acompanhamento médico, a questão do silicone industrial retirada, tem muitas demandas que a gente precisa discutir e avançar, acho que é um pouco disso, obrigado, desculpa qualquer coisa. Você abre pra mim um pouquinho? Não, então, Rafa, perfeito, perfeito, super bem colocado todas as suas questões, acho que é isso mesmo e agradeço imensamente, a gente sabia que a Rafa tinha muito compromisso, ela até estendeu o horário pra ficar aqui com a gente, porque é essa questão, nós temos que ouvir das pessoas trans, e acho que isso faz todo sentido. Eu vou contar aqui um ponto, mas num ponto santo, pra gente não ser antiético, certa vez houve uma pesquisa com pessoas trans e a gente foi fazer uma devolutiva do resultado dessa pesquisa pra um município que participou da pesquisa e aí, quando chegamos lá, começamos a falar os dados e tal, tava a universidade, tava a gente, começamos a falar os dados. E aí, uma pessoa trans que estava na plateia, assistindo, levantou e falou assim, por que que vocês não fizeram nenhuma pergunta sobre os nossos projetos de felicidade? e aí, teve um silêncio total, né? E ela falou, eu acho importante que as questões que foram colocadas sejam colocadas, mas eu gostaria que vocês também perguntassem quais são os nossos projetos de felicidade? Será que a gente consegue, né, atingir esses projetos? E aquilo foi meio assim, um tapa na cara, né? Então, isso mostra o quê? Que, e a Rafa tem toda razão, as pessoas trans têm que ter voz, têm que ter fala, não é? Pra falar dos seus direitos, das suas questões, das suas necessidades, dos seus sofrimentos, pra quê? Pra que, né, outras pessoas olhem e vejam, né, e atuindo em forma diferente. É o não à discriminação, é o não ao preconceito, porque, e é isso que a Rafa falou, temos que avançar muito ainda nesse sentido, mas juntos, né, eu tenho certeza que a gente chega lá, né, temos que nos unir, as ONGs, né, sociedade civil, programas, serviços, né, outras secretarias, e aí a gente caminhando passo a passo, a gente vai com certeza, né, avançar nessas políticas e na efetivação, né, dessas, maiores pesquisas, como disse o Ricardo, então, acho que, né, super importante todas as falas dessa manhã, muito, né, tô, assim, bem gratificada, né, de ver o quanto isso, o quanto tá sendo rica essa discussão. Ó, tem outras pessoas aqui, ninguém quer falar? Pode levantar a mãozinha, não precisa escrever no chat, não, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha ali, falar, tem o Américo aqui com a mãozinha levantada, vamos dar a fala com o Américo, bom dia, Américo, bem-vindo, bom dia, bom dia a todos, todas e todos, é muito bom estar com vocês aqui, com essas representatividades, né, e eu só quero fazer um reforço, até partir dessa última fala sua, Ivone, que nós encerramos o projeto Close Certo, né, em dezembro do ano passado, do qual você esteve presente, e muito me chamou a atenção, né, primeiro que esse seminário, ele foi organizado e protagonizado com as meninas que participaram do curso, inclusive as técnicas estiveram o tempo todo na mesa coordenando o evento, né, eu considero isso um crescimento, um aprendizado e oportunidade que o Vida Nova vem dando para essas meninas, meninos e meninas, né, mas o que me chama, me traz uma estranheza, e uma insatisfação, né, já fiz até algumas observações aqui no chat, é que tudo lindo, tudo é maravilhoso, mas de fato não é, né, a gente está falando de meninas periféricas, a gente está falando de corpos negros, né, da periferia, que não tem acesso, que não tem informação, que tem a sua violação de direitos o tempo todo violada, e aí quando a gente faz, né, desenvolve um projeto de capacitação, de formação, conscientização, e principalmente de valorizar a positividade dessas meninas, e na prestação de conta desse projeto, que foi o seminário, que tinha esse propósito, né, de trazer as devolutivas, os avanços e desafio, a gente não teve quem a gente convidou, né, que de fato poderia, né, minimamente mudar a realidade dessas meninas, né, e aí a gente também não vê respaldo, né, das secretarias, né, que apoiou, financiou o projeto, em fortalecer essa participação, né, então a gente se sente muito isolado, dá a impressão que a gente tem um investimento, né, da saúde, para potencializar as ações, desenvolver a capacidade, melhorar a capacidade dessas meninas, de terem os seus locais de fala, mas a gente se sente sozinho, como se fosse mais um projeto realizado, e não é isso quando a gente sente e escreve um projeto, quando a gente escreve um projeto, a gente quer mudança, a gente quer transformação, né, a gente quer que minimize, minimamente, né, acabar, talvez seria uma utopia, mas minimizar, né, essas violações aí, que a gente está cansado de ouvir, né, e ouvimos mais uma vez aqui, né, o que a gente precisa de fato, né, o que a gente vai fazer com tudo isso, que está sendo discutido, é nós falando para nós mesmos, né, o protagonismo das meninas, se contar aqui, quantas meninas, né, menines tem aqui, nessa discussão, né, o local de fala, né, eu tenho, é, eu tenho o cuidado de falar menos nesses espaços, eu quero ouvir essas meninas, né, porque a oportunidade é delas, mas aí eu fico na angústia, porque algumas não falam, né, e as poucas que falam não são escutadas, né, então essa observação que eu quero trazer aqui, para todo esse grupo que está aqui, né, nós estamos aqui em aproximadamente quase 50 pessoas, mas de fato, na base, 365 dias no ano, o que eu, Américo, vou fazer para contribuir e minimizar todas essas violações, né, o Instituto Vida Nova está aqui, acolhendo, né, essas meninas, dando instrumentação, dando oportunidade de trabalho, né, hoje nós temos aí, se não me engano, quatro, cinco meninas trabalhando aqui no Instituto Vida Nova, né, mas com total, né, autonomia para a execução das suas atividades, e prospectar futuros projetos escritos por elas, não mais com a América, com a América que escreveu o primeiro, que foi o Transprevenção, o Closiceto já foi construído em várias mãos, né, e o próximo, os outros que virão, eu espero que seja construído por elas, né, então eu tenho feito minha parte enquanto membro da comunidade, né, mesmo não sendo meu local de fala, mas enquanto responsável por uma instituição, né, então me cansa, sabe, eu espero que em 2022, né, eu não participe mais de eventos assim, que vamos nós falar para nós mesmos, e sem ter um plano de trabalho, um plano de ação, que seja monitorado, né, com todo respeito ao Marcelo, ele falou, ah, tem aí as queixas pela internet, tudo bem, mas isso está sendo monitorado, né, como é que está sendo visibilizado, né, essas informações, quem está sendo punido, as pessoas precisam saber de tudo isso, né, a doutora Raquel, totalmente empenhada e comprometida, mas ela sozinha não dá conta, né, de fazer muitas coisas, né, então é isso, né, que eu espero para 2022, né, uma união de esforço, mas que seja realmente efetiva, né, eu estou desanimado, confesso, e não é só com essa questão, é, da comunidade LGBTQIA+, não, né, uma questão das IST HIV AIDS, é nós falando para nós mesmos o tempo todo, e aí quando a sociedade civil convida, não é ouvida, não tem apoio, né, de quem financia os projetos, né, é horrível isso, é dinheiro público que a gente está lidando, pelo menos eu entendo assim, e esse dinheiro público, ele precisa ser otimizado, ele precisa ser bem gasto, né, nós vamos ter aí logo mais a Camila, né, que participa do projeto Close Certo, vamos ter a Riviex, que também foi aluna do projeto Close Certo, Transprevenção, elas vão trazer as narrativas delas, né, e aí é uma oportunidade também de escurta e local de fala, extremamente importante, mas que isso não fique só no discurso, né, essa observação, e agradecer aí a participação e a oportunidade aí, de estar com vocês aí, não só nessa semana, nesse mês de visibilidade, mas os 365 dias, né, muitos corpos, né, periféricos, trans, pretos, né, continuam morrendo, continuam sendo assassinados, né, e suas violações totalmente negligenciadas, né, e o seio familiar que não acolhe a educação, saúde, habitação, tudo isso, né, é um leque muito grande, né, que não é só a saúde, que não é só a Secretaria de Direitos Humanos que vai dar conta de tudo isso, né, se não houver uma ação integrada, né, com pessoas que tenham poder de deliberação nessas discussões, para tirar um plano de trabalho, tirar encaminhamento, que seja monitorado, né, é claro que tudo isso que a gente está discutindo não é para hoje, né, são para gerações futuras, né, essas jovens, esses jovens que virão, que aí vão ter uma cidadania plena, mais consciente, né, e mais respeitada. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigada. São questões importantes. Fala, Ariadne. Não, eu só quero pedir desculpa, eu tive que resolver um problema urgente aqui, e tive que me ausentar por alguns minutinhos, e voltar para cá, para, para, para esse, esse diálogo tão gostoso. E peço desculpas, eu não consegui ouvir, as pessoas que me antecederam, mas, de qualquer forma, estou aqui, estou de volta, vamos seguir. Obrigada por avisar, Ariadne. Não, super, super pertinente, todas as questões, é o que eu falo, que a cada fala, a gente vai vendo, vamos anotando, a gente começou falando, né, Américo, que isso hoje, né, não, 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 termina aqui, muito pelo contrário, a gente inicia, e vamos fazer ações juntas, vamos pensar coisas, e é isso, né, dar protagonismo, né, a quem, a quem de direito, né, deixar as pessoas falarem, e essa questão das políticas públicas, é isso, né, acho que a gente, todos aqui, é, entendem um momento super difícil que a gente passa, né, um momento desanimador mesmo, mas, não dá para deixar a peteca cair, né, vamos, vamos abrir outros, pontos, acho que várias questões foram levantadas aqui nessa mesa, que a gente pode pensar num ciclo de debates, sabe, pensando, não só em debater, mas, né, já pensando ações que possam adivir dessas discussões, e, e avançando, aquilo que, que a gente, entende, tá percebendo aí a necessidade, né, alguém mais gostaria de falar? Meninas, Anselmo, Anselmo, seja bem-vindo, quer falar, meu amigo? Vamos lá. Bom dia, Ivone, tudo bem? Quero sim, como é que você está? Tudo bem? Saúde para você, saudade. Saudade de vocês todos. Bom dia a todos e todas, eu gostaria assim, Ivone, primeiro dizer parabéns, né, claro, parabenizar o CRT por fazer o evento, né, a saúde sempre dando exemplo, né, e eu não posso deixar de falar, porque a gente, enquanto movimento social, a gente não é movimento social só de, de internet, né, de rede social, a gente está na base, com a população, estou aqui em Piracicaba, né, desculpe não abrir a câmera, porque eu estou justamente na ONG Casa, com outras pessoas aqui trabalhando, onde a gente combinou, quando participar de live, que as pessoas que não querem aparecer, enfim, né, eu quero fazer um destaque, sabe, Ivone, porque é um momento tão difícil que a gente está vivendo, com esse governo fascista, extremamente fascista, extremamente transfóbico, LGBTfóbico, né, a gente sabe disso, e as políticas públicas, né, do nosso estado, elas nunca foram tão importantes, né, que os municípios e estados garantam tudo aquilo que a gente já conquistou, e deem continuidade, mas infelizmente isso não está acontecendo também, né, a gente sabe disso, a gente não pode tapar o sol com a peneira, como muito bem disse a Rafa e o Américo, parabéns Américo pela sua fala, Rafa, eu quero destacar, Ivone, o trabalho da Fabiola, a coordenação, né, lembrar que a saúde tem hoje o Comitê Estadual de Saúde Integral da População LGBTI, que tem como pauta permanente, né, a questão do processo transexualizador, então muita coisa tem sido feita, tem acompanhado, faço parte do comitê, desde o início, representando a ONG CASB, também a nossa rede estadual, Fórum Paulista LGBT, então a gente precisa, às vezes, sair um pouco, né, dos nossos gabinetes, das nossas salinhas, das nossas cadeiras mesmo, eu sei que tem a pandemia, né, e agora com esse surto novo aí, é bem complicado, obrigado, mas na medida do possível, a gente sair, e sair não é só ir presencial, né, mas falar com as pessoas, ligar, conversar com as pessoas, né, com as ONGs do movimento, com as organizações que atuam com, junto, não para, mas junto com a população trans, né, como disse o Américo, aí, a ONG dele, aqui também não é diferente de Piracicaba, a gente tem várias pessoas trans que trabalham, que atuam aqui com a gente, uma luta constante aqui, para a gente ter um ambulatório para travestis transexuais, aqui no município de Piracicaba, e eu concordo muito, viu, Américo, com a sua fala, mas a gente também tem a compreensão de que muitas travestis não estão em poder, principalmente as travestis, né, que ainda estão no exercício da prostituição, por falta de opção, né, nada contra a prostituição, mas nesse caso, por falta de opção, justamente por transfobia, por uma marginalização, né, elas não estão nem um pouco empoderadas para fazer fala, para debater com o Estado, né, então fica muito fácil, para o governo, às vezes dizer, olha, fizemos isso aqui para vocês, a gente fez um cartazinho, fez um folderzinho para vocês, então é isso que tem para vocês, então essas pessoas, elas, justamente por conta de todo esse processo de exclusão social, né, na escola, principalmente, então, Ivone, quando você fala, a saúde, ela dá exemplo, com todas as dificuldades e problemas, né, o ambulatório que a gente tem há anos já, né, mais de 10 anos no Estado de São Paulo, né, que faz história, acho que para a América Latina, né, o ambulatório do não só para o Brasil, e todas as, as ações, os projetos, as políticas que a gente conhece do programa estadual de AIDS, mas infelizmente a gente avança muito pouco, né, na Secretaria de Justiça, e não é, como disse aqui o Américo, a Rafa, principalmente, a fala da Rafa, faço minhas palavras da Rafa também, né, não é a questão, porque a gente tem, fica com receio de falar, porque as pessoas do poder público, geralmente, elas ficam muito na defensiva, e tem medo de ouvir críticas, não ouvem bem as críticas, né, então, eu acho que a gente teve uma gestão da Heloísa Gama Alves, que foi show, que, assim, com todos os problemas que teve, avançou muito, a gente teve muita política pública para LGBT, e políticas específicas voltadas para pessoas transsexuais, na gestão da Heloísa Gama Alves, sinto muita falta, com todos os problemas, com todas as questões que a gente teve, porque a gente é movimento social, e a gente está para acompanhar, para questionar sim, para cobrar, com respeito, com educação, mas a gente não vai ficar quieto, e fazer de conta que a coisa está acontecendo, porque todo mundo está vendo que não está, então, assim, eu acho que eu queria, eu gosto muito do Marcelo, enquanto pessoa, ele sabe disso, ele é o atual coordenador, não é a pessoa, a gente tem que falar sempre, lembrá-lo sempre, que a gente está falando de um cargo, que aqui não é voluntário, que é público, como disse o América, dinheiro público, então falta planejamento, faltas políticas públicas específicas para as pessoas transsexuais, se tem, a gente não sabe, porque então não está sendo divulgado, né, então, muita coisa podia ser feita, acho que falta, falta para a coordenadoria, e não é uma questão do Marcelo, claro, porque também passou por ela antes o caso Rodrigo, né, mas falta continuidade de muitas ações e projetos, né, da época da gestão da Heloísa Gamal, que inclusive, até material, né, a gente tinha bastante material, produção de material, aí foge um pouco da questão das pessoas trans, mas sobre a lei 10.948, né, então, assim, eu entendo todas as questões, claro, que o Marcelo possa trazer dificuldades de orçamento, a gente sabe, quer apoiar, inclusive, a coordenadoria nesse sentido, mas sem o diálogo com o movimento social, fica difícil até para a gente apoiar, né, quando o gestor fica distante, né, por exemplo, a nossa rede, Fórum Paulista LGBT, que a gente tem conversado, tem dialogado, publicamos uma carta, né, pontuando algumas coisas, uma carta bastante respeitosa, até, do meu ponto de vista, né, enquanto o movimento também, junto com a Aliança Nacional LGBTI do Estado de São Paulo, com a BGLT, com a ANTRA, né, eu sinto muita falta, viu, Ivone, nesses eventos aqui, o CRT nunca chama a ANTRA para participar, como é que você faz um dia nacional da visita de trans, a gente tem no Estado de São Paulo, a secretária-geral da Associação Nacional de Travestis Transsexuais, inclusive, que lança todo ano, no dia 29, um relatório anual de assassinatos de pessoas trans, então, eu acho que é uma falha do CRT não convidar as organizações, as redes, né, você tem fóruns, você tem a rede principal, que é a ANTRA, tem pessoas em São Paulo, eu acho que o poder público, é, faz a sua parte na medida do possível, mas deixa muito a desejar, na medida em que dialoga pouco com o movimento organizado, falar com uma ou outra pessoa, ativista independente, ok, é ótimo, como disseram algumas pessoas aqui, acho que a Marinara também fez uma fala maravilhosa, mas a gente precisa entender que você tem já alguns acúmulos, né, dentro do movimento organizado, e essas pessoas podiam ser mais ouvidas, como disse o Américo. Ivone, parabéns pelo evento, e eu acho que falta ainda uma resposta da coordenadoria em relação a políticas públicas específicas voltadas para transexuais, eu não vou nem falar aqui, porque a Rafa já falou tudo, em relação a dizer que não tem problema, se é trans, se é para LGBT, não, a gente precisa ter essa compreensão, né, para estar nesse lugar, precisa entender que pessoas transexuais, travestis, são assassinadas, sofrem muito mais, nem preconceito, né, preconceito é pouco, discriminação, exclusão social mesmo, né, por conta da sua identidade de gênero, é pesado, é muito pesado, não dá para a gente ficar fazendo de conta, a gente não dá para passar três anos em uma gestão e fazer só para geral, para LGBT, não, a gente precisa pensar nos recortes, nas especificidades, como o CRT, acho que o programa estadual do STIs tem muito a ensinar para as outras secretarias, né, nem vou falar em relação à educação, que eu já escrevi aqui, que é uma tristeza, é uma tristeza, eu trabalho, eu não estou falando, não é tacapeda e não é falando de fora, eu estou de dentro, porque aqui a gente trabalha com a diretoria de ensino, Ivone, você sabe disso, há muitos anos, desde 2004, que a ONG Casa tem projetos, a gente tem a sorte, Ivone, aqui de ter um dirigente regional de ensino, que acolhe, que abre espaço para a ONG Casa, e trabalhar, e fazer o projeto, que a gente fala sobre transexualidade, sobre bissexualidade, sobre travestilidade, em todas as escolas aqui, para ensino médio, até para o nono ano, mas o próprio dirigente nosso aqui fala, é muito difícil, não contem com a Secretaria Estadual de Educação, a gente ouvidou a dirigente, Ivone, não contem, porque eles não querem, barram, não aparecem nas reuniões, se ausentam, não respondem ofícios, não aprovam projetos, tinha o Tiago Sabatini lá, para cuidar das questões LGBT, foi tirado, o cargo não foi ocupado por outra pessoa, então assim, primeiro as pessoas precisam ter informação, conhecimento e informação é poder, senão a gente vai ficar achando, que tem um projetinho numa escola, aqui em Piracicaba, e não desmerecendo o nosso projeto, mas que a Secretaria está fazendo, não, aqui é muito por conta do nosso dirigente aqui, o Fábio Negreiros, que abre as portas, e acolhe, e aceita esse trabalho, e a gente tem um grande apoio aqui também, você sabe disso, do Moisés Taglieta, que é o coordenador de AIDS, mas poxa, a gente estava avançando, como eu disse, em gestões anteriores, no Estado, a gente estava avançando, e estava deixando, as políticas LGBT estavam deixando de ser só uma preocupação da saúde, da Ivone, da Maria Clara, que sempre atuaram muito, sempre foram grandes aliadas do movimento LGBT, da população LGBT, está na hora da gente, enquanto movimento, enquanto organizações e redes, cobrar mais do Estado, e de novo, não é nada pessoal, mas cobrar do governo estadual, que outras secretarias, principalmente da educação, que ainda hoje, e a gente nem fala em evasão escolar, quando a gente fala de travestis transexuais, é expulsão escolar, porque elas são expulsas das escolas, não é evasão, porque não é uma opção, elas não têm opção, não tem onde fazer as minhas necessidades fisiológicas, tem muitas escolas, questão do nome social, o que nos ajuda muito é a resolução de 2014, do Conselho Estadual de Educação, que também foi uma conquista do movimento organizado, por pressão, do Conselho, veja, não tem nenhuma política pública na Secretaria Estadual de Educação para LGBT, quiçá, para pessoas transexuais, é zero, é nota zero para a educação do Estado, e a gente espera, sim, tem todo o apoio, que o Conselho Estadual de LGBT possa dar esse suporte, ajudar, auxiliar, né, ao Marcelo Galego, que consiga, de fato, fazer um bom planejamento, retomar o plano estadual, porque a gente está já aí no último ano da gestão, então a gente espera que, enfim, né, nunca é tarde para começar. Ivone, muito obrigado, parabéns, mais uma vez pelo evento, o CRT sempre dando exemplo. Bom, eu acho brilhante a análise do Anselmo, muito bem feita, e acho muito verdade, e até eu gostaria de ouvir também aqui das pessoas trans, que já passamos do momento, já passamos da hora de reduzir as questões trans, como que é um perigo no campo da saúde, a hormônio e cirurgia. Esse é um viés muito perigoso, de achar que pessoas trans é hormônio e cirurgia, quando elas tiverem, digamos, uma certa reconhecida autonomia para reivindicar essas afirmações de gênero, esses dispositivos de afirmar gênero. um dos problemas que a gente sabe disso, e, aliás, tem sido feito poucas, eu diria, pouco trabalho científico que mostra isso, mas a gente vê que a escola brasileira, a escola paulista, é dos ambientes mais violentos com as pessoas trans, dos mais violentos que a gente pode ter registro. E, portanto, pensar que a questão trans tem que ficar posicionada exclusivamente na saúde é também tirar da responsabilidade de quem tem que é a educação, que é a inclusão da questão, não só o nome social na educação, nas escolas, mas a questão temática circular pelas salas de aula, pela coordenação pedagógica, pelos professores que não se veem nesse papel, não se veem no papel da inclusão, não se veem no papel de expor essas questões de uma maneira e a incluí-las de uma maneira mais espontânea, natural e verdadeira. Então, essa questão ainda no Estado de São Paulo e o Oceano tem toda a razão e no Brasil, no Brasil, de um modo geral, talvez seja tão terrível e em alguns lugares até pior, isso cresce uma ideia de um modo geral que isso é uma questão da saúde, porque se trata de empurrar isso exclusivamente para uma questão de dispositivo de afirmar gênero, e aí fiquei incrustado no campo da saúde, não que ele não deva estar, mas ele não pode ser polarizado para o campo da saúde. Então, já passamos mesmo, me parece, da hora de que muitos dos nossos debates no campo da saúde, nós temos que insistentemente puxar os gestores da educação e essa talvez seja uma estratégia, um desafio dos mais difíceis, porque a escola brasileira é das instituições mais conservadoras que a gente tem registro e das mais violentas. Uma pesquisa recente de um doutorado feito em parceria com a medicina social da Santa Casa mostra o requinte das violências de exclusão e de, de um modo geral, de omissão que as escolas têm à violência que as pessoas trans ou com alguma perceptiva variabilidade de gênero que talvez nem seja sustentável, mas que é vista como uma variabilidade de gênero na escola, a escola se omite completamente e a pessoa que sofre violência ela fica, digamos, jogada a própria sorte e às vezes a sorte da família que muitas vezes reitera a violência. Esse quadro ainda persiste e a educação não pode ficar posta desse modo como isenta e como neutra. Isso não é neutralidade, isso é uma posição assumida de apoio ao processo de violência e as famílias não são envolvidas nesse processo. As famílias também ficam à deriva e reproduzem modelos de violência. É claro que isso só piora a condição de saúde de um modo geral dessas pessoas que chegam na saúde. Obviamente, nós precisamos da resposta, mas isso é um processo muito mais complexo, muito mais amplo, em que muitos atores e gestores aí que deveriam fazer parte desse processo, eles não fazem e a gente precisa fazer essas amarras com políticas públicas. Certamente, aí eu acho que o Anselmo tem toda razão, falta política pública no Estado de São Paulo e no Brasil que amarre o compromisso da intersetorialidade da questão trans. Trans não é só afirmação de gênero, afirmação de gênero é importante, mas trans não é só hormônio e possível cirurgia, é o exercício da vida em si e que a escola já usurpa isso. Essa é uma questão muito grave e eu acho que tem toda razão ela precisa ser exposta. Selma, obrigada, Ricardo. Aliás, ele está com a mãozinha levantada, pode falar, Aliás. Obrigada. Bom, eu queria discutir um pouquinho essa ideia de homofobia é doença ou homofobia é crime. E eu queria entrar numa discussão que é a psiquiatria enquanto ciência médica e ciência médica não só a psiquiatria como a psicologia também contribuiu bastante para a cultura social que a gente tem hoje. Então, assim, vamos pensar que temos sim vertentes da medicina que estão doentes e a gente precisa curar essas vertentes da medicina. A primeira delas é a ideia de que as mulheres quando se manifestavam de forma mais eminente, de forma mais pungente quanto aos seus direitos e tudo mais, eram tidas como pessoas estéricas. Então, a esteria era um diagnóstico para tentar controlar o corpo de mulheres. Então, assim, é assim, a gente precisa reverter o lugar. a gente conseguiu muitos direitos a partir da saúde quando Roberto Farina, professor Roberto Farina, lá em 1970, realizou cirurgias e foi preso e foi julgado e foi, né, e respondeu a um processo judicial muito grande, né, e a gente vê tudo isso acontecendo a partir da ideia de que ele estava tentando atenuar o sofrimento, que é uma das responsabilidades médicas mais importantes, né, atenuar o sofrimento de um ser humano. Ele conseguiu fazer isso com aquela paciente que inclusive foi chamada de aberração pelos jornais da época. Ele respondeu a um processo judicial em relação a isso. Depois, a gente tem em 1997 uma resolução que possibilita ao Hospital das Clínicas em São Paulo iniciar a fazer as cirurgias de forma experimental como um protocolo de pesquisa. A partir de então, a gente é considerada dentro dos diagnósticos psiquiátricos, né, como uma categoria que precisava de determinados cuidados. Aí a gente começa a entender o quanto a medicina também age no oposto, né, o quanto é oposta a relação que a gente tem com a ciência, porque ela também vem rompendo barreiras culturais a partir de novas descobertas. A principal nova descoberta é a retirada do diagnóstico de... Do diagnóstico, eu acho um absurdo falar de diagnóstico, mas enfim, a retirada da transexualidade como um... do capítulo de saúde mental, né, e colocada em outros procedimentos que como a gestação, ninguém considera a gestação uma doença, certo? Mas a gestação precisa ter CID para que essa pessoa justifique nos sistemas de saúde todos os procedimentos necessários para que a gestante tenha seu filho e tenha seus cuidados garantidos. A mesma coisa acontece com a transexualidade. Quando ela entra no capítulo, né, de condições relacionadas à sexualidade, ela também garante todos esses direitos a partir daí. No entanto, é muito importante que a gente faça um movimento reverso. o movimento reverso precisa ser feito. Porque além de ser crime e homofobia, e aí eu falo do momento atual de nossa sociedade, porque nossa sociedade ainda precisa criminalizar para tentar educar o que não é a melhor forma, a melhor forma não é criminalizando. Só que a gente vive numa sociedade que ainda é muito bárbara, né, ela ainda está sendo necessário um controle social a partir das leis. No entanto, se a gente for olhar para as relações de gênero, é a mesma coisa, né, a gente não pode desvincular uma fala da outra, tudo está linkado. Tudo está linkado. O próprio crescimento de vertentes, né, de grupos políticos de extremistas, né, de supremacia branca, enfim, a gente viu tudo o que está acontecendo. A gente sabe que, inclusive, o número e o crescimento de grupos neonazistas, o que é também criminalizado, está dado. então, enquanto a gente ainda estiver tentando fazer um embate a partir da criminalização, a gente vai fazer exatamente, a gente vai conseguir repetir o que o Estado fez com a população negra e parda que a gente tem no Brasil. Depois que as pessoas se tornaram livres, que elas nunca deveriam ter sido cativas, elas não tiveram nenhum tipo de suporte para conseguir sair desse processo e a gente criou a desigualdade. A desigualdade, ela é fomentada também pelo estigma e pela discriminação. Todas as formas de estigma e discriminação são barreiras de acesso para todas, todos os direitos. Então, é o estigma e a discriminação que vão diretamente impedir essas pessoas de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação. e a educação, ela não é só feita pela educação, ela passa da educação como uma política de Estado, a educação é feita pelo nosso diálogo social, a educação ela é feita inclusive assistindo televisão e tendo a possibilidade de refletir sobre problemas sociais a partir de programas como qualquer um, a partir de novelas. A cultura tem uma contribuição muito importante para mudar a maneira como a sociedade reflete seus problemas. E hoje, se olharmos para a nossa cultura popular brasileira, a gente percebe que a gente tem conseguido incluir pessoas LGBT, principalmente pessoas trans, na formação da cultura. E cada vez mais que essas pessoas ocuparem esse espaço, a gente vai conseguir retirar retirar o controle da cultura patriarcal sobre as nossas existências, tornando possível assim o que a gente quer. Porque a gente não quer simplesmente que as pessoas comecem a ser presas, a gente não quer vingança. A única vingança possível é a convivência. e a convivência sem essa sensação de que a gente precisa fazer, colocar, sabe, forçar as pessoas a entenderem uma coisa que culturalmente elas não foram assinadas. E eu sou a favor da nossa luta, eu sou a favor de tudo que o movimento social pode contribuir para esse debate público e cada vez maior. no entanto, a forma como fazemos isso. A gente precisa ler mais Maquiavel. A gente precisa ler mais Maquiavel. E quando a gente perceber que nossos discursos que são legítimos e que só tentam trazer direitos estão incomodando o outro, é se perguntar por que estão incomodando o outro? Qual é a razão para isso? Outro dado importantíssimo, né? Não é por acaso que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais, como também mais consome pornografia trans. Existe um desejo nessas pessoas que eles tentam eliminar dessa forma violenta. se as pessoas tivessem a possibilidade de compreender a própria sexualidade sem o molde do gênero que a gente recebe desde a infância e não é por vestir azul ou rosa. Não, é muito pior que isso. É poder brincar de boneca. A gente tem que começar a entender que quando uma mãe diz para o filho do sexo masculino que ele não pode brincar de boneca e dar um carrinho para ele, você está criando uma pessoa que foi impedida de ter uma relação de cuidado com o outro. Você está criando uma criança que foi impedida de olhar para a função de cuidado quando ainda estava com o cérebro em formação. Pior que isso, quando você tira a boneca e bota um carrinho, você está criando um homem egoísta que vai sim valorizar muito mais bens materiais do que a família. E é isso, é essa sociedade doente que nós precisamos curar. E eu paro por aqui. Maravilhoso, Ariadne, perfeito, maravilhoso, acho que dispensa qualquer outro comentário de minha parte, acho que questões extremamente importantes, profundas, que a gente tem os sintomas que refletir e modificar. A Marinara quer falar, Marinara? Não? Você levantou a mãozinha? Ah, só pôs no coraçãozinho, muito bem. Então, tá bom. Gente, olha, eu acho que essa mesa de direitos foi excelente, excelente no sentido de levantar muitas questões, questões importantes, profundas, questões de humanização, questões de não preconceito, discriminação, não a violação, enfim. Eu acho que a gente, são 11 horas, a gente tem a segunda roda, mas eu gostaria de deixar aqui nessa mesa, já acordado com vocês, que a gente possa fazer uma outra, uma outra, acho que tem que ser live, tem que ser uma reunião online, porque ainda estamos nessa situação, mas que a gente possa continuar essa discussão e falar um pouco então das políticas que temos, né, na UNAIDS, no município, no Estado, e como, né, o plano estadual, né, de saúde integral da população LGBT, os comitês, eu acho que esses espaços, as pessoas têm que se apropriar também, né, saber o que eles fazem, qual que é o... qual que é a, né, o objetivo desses espaços de discussão, né, o SP Transvisão, a gente podia dar uma continuada aí nessa conversa, o que vocês acham de a gente fazer aí um ciclo de debates e focar, né, em algumas coisas, aprofundar e pensar ações, né, acho que a gente poderia aí se articular para isso, vocês tocam, vocês acham que é um caminhamento bacana para fazer isso? Ivone, vou falar só um minutinho, também não quero me alugar, porque eu sei que tem outra mesa, eu fico muito tocada com as falas da Rafa, da Ariadne, né, eu ouvi esses dias, acho que foi ontem que o Atos estava no SP Transvisão, né, Atos, de que uma fala, e lá em 2020 eu tinha ali o relatório da Lóris de Presidente Prudente no Facebook que ela dizia o seguinte, né, algumas pessoas já estão sofrendo o isolamento, né, com essa coisa do isolamento, do distanciamento social, e é legítimo, né, porque a gente está vivendo uma coisa, né, enfim, uma experiência triste, né, e só que as pessoas travestis, transexuais e homens trans, né, já experimentam esse isolamento, esse distanciamento desde, né, desde sempre, vamos dizer assim, né, desde antes da pandemia, desde sempre, né, e eu tinha lido isso da Lóris lá em 2020 num post dela, e eu acho que a gente tem que se refletir muito sobre isso mesmo, né, e que esse distanciamento ele continua existindo, sim, nas políticas públicas, né, então eu acho que é um espaço que a gente tem que continuar, eu sugiro que a gente tenha continuidade nesse projeto que se inicia aqui hoje, que a gente convide outras pastas, né, eu acho que o CRT tem feito uma política pública e que se não faz mais, sabe, a gente sabe muito bem né, das dificuldades orçamentárias, enfim, mas a gente sabe que o CRT lá atrás quando surge, já surge com esse gás, né, como o Anselmo disse, e alguns gestores da educação, passamos justiças aqui, passamos justiça aqui, né, eu convivo com vários gestores, dirigentes regionais da educação que têm insistido muito, porque quando o plano estadual da educação foi aprovado aqui em São Paulo, o plano estadual retirou tudo que dizia a respeito à implantação de políticas públicas da diversidade sexual e de gênero no plano estadual, né, e mais, no plano plurianual, que é o plano que conduz a política pública do governo para os quatro anos seguintes, né, e que é aprovado sempre no ano seguinte, quando o governador entra. Eu fiz um comparativo do plano plurianual desse último plano e do plano anterior, né, eu fiz uma busca com a palavra diversidade, gênero, identidade, e lá no plano anterior tinha essa previsão, né, no plano plurianual, né, e desse ele foi totalmente excluído. Eu acho que a gente tem que refletir, trazer as outras passas para conversar nesse espaço, né, e insistir muito, né, e ficar de olho no parlamento, né, a gente está vivendo um ano de eleições e eleições significativas para o futuro desse país. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho no parlamento, eleger políticos comprometidos, né, com essa pauta, porque senão nós não vamos sair desse lugar, né, e eu acho que as falas da Ariagem, da Rafa, são muito significativas e parabéns a você, parabéns ao Ricardo, Maria Clárez, as pessoas todas maravilhosas que têm passado pelo CRT e que têm insistido muito para que essa política não morra, né, obrigada. Nós que agradecemos. Anselmo, a Médico quer falar, Médico? Oi, Ivone, quero falar sim, reiterando aí, né, as considerações de todos, em especial aí da doutora Raquel, mas eu acho importante os próximos passos não esquecer de convidar os fóruns, da comunidade, é extremamente importante que eles estejam nesse espaço, né, não só ele, como as meninas, menines, meninos, né, então precisa também, né, que eles tenham espaço de fala, né, que possam ser ouvido por essas pastas, né, as suas narrativas, as suas histórias, necessidades e violências, né, e que as pessoas que serão convidadas, né, que tenham realmente, né, poder, né, de pensar em deliberações, poder de decisão, porque senão acaba se postergando ações e acaba não concretizando, né, é diferente eu estar aqui enquanto Américo, né, eu tenho autonomia para decidir em nome da instituição, do que de repente eu ter uma pessoa que, ah, eu preciso consultar a diretoria, ah, eu preciso consultar meus pares, tal, 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 né, a gente precisa disso, de eficiência, né, efetividade, eficácia e eficiência, né, então isso acho que não pode ser esquecido nos próximos passos aí, nas próximas ações, né, e dizer que o Vida Nova está aqui para contribuir, somar, e eu também estou em plena disposição. Obrigado. Obrigada, Américo, obrigada, Raquel, Nossa, gente, foi excelente, né, foi muito bom conversarmos, as sugestões, Américo, já estão todas anotadinhas aqui, né, para a gente, né, seguir, e quero agradecer mais uma vez, Marcelo pediu desculpas, Marcelo Galego, ele já tinha saído, porque ele combinou com a gente, ele tinha um limite de horário, né, por conta de outra atividade, mas deixou um abraço para todos e todas, dizendo que estamos juntos e que eles se inserem nos próximos passos, com certeza, tá? Agradecer a Rafa, que também teve que sair, ela nos avisou, mas agradecer muito por tudo que ela trouxe aqui, a sua experiência de vida, a sua experiência enquanto profissional, né, foi maravilhoso, é, Marcelo, né, o Ricardo, que, né, na casa, então a gente, né, fica feliz, né, de ouvir, e ouvir, né, essa forma com que coloca todas as questões aí de saúde, né, das pessoas trans, humanizadas, né, essas críticas para construir melhor, né, a Raquel, Raquel, que delícia, né, que bom, né, ouvir você, ver o seu trabalho, né, saber, né, de pessoas tão fortes como aliada, né, muito bom, obrigada, aliada, minha querida, né, que traz a sua experiência de vida, aliada à gestão, e aí só, né, só tem que dar a coisa certa mesmo, e essa pessoa forte, carinhosa, né, que coloca aí, né, sempre à disposição para nos auxiliar nessas questões que são tão importantes serem discutidas. Em nome da diretoria aqui do CNT, eu quero agradecer, né, convidá-los para continuar conosco, claro, e aí na segunda mesa, né, a gente, é, as pessoas trans vão falar, né, dos seus lugares, vão falar, né, as coisas que estão fazendo, vão falar da mesma forma, né, quando nós fizemos a, quando nós pedimos para as pessoas participar desse momento, nós vamos falar aquilo que vocês acharem importante, que gestores, que profissionais de saúde, profissionais de educação, né, de pessoas do movimento civil, né, organizado e não organizado também, que possam, que seja importante que nós possamos ouvir, né, que seja importante que nós ouçamos. então, tá aberto aqui, a segunda mesa, é, o Ricardo vai aqui coordenar esse espaço, eu já tô vendo que as pessoas que vão participar já estão aí nesse segundo momento, e, é, ninguém vai embora, tá, eu sei que deve ter gente morrendo uma peça tirar um xixizinho que nem eu, vamos, vamos segurar aí um pouquinho, e, e vamos aqui pra, pra esse segundo momento, que também, com certeza, vai ser uma delícia, né, então, obrigado, né, pras pessoas, e, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Bom, então, vamos lá, é, o primeiro tema que ficou aqui pra gente colocar em pauta é a publicação, né, publicação dos transcritos relatos de vida, que, acho que a Ivone faz uma introdução, né, Ivone, sobre essa publicação, e, e, e aí vai participar o Edmilson Medeiro, sociólogo, acho que ele já tá aqui, o Edmilson. É, queria perguntar, Edmilson, você já conseguiu entrar? Ele falou pra mim que ele tava chegando, se ele não entrou, já entrou? Edmilson? Vamos fazer assim? Tudo bem? Vamos, vamos passar, vamos pra segunda mesa, né, que as meninas, a Camila, e a Revito já tão aí, né, podemos inverter? Assim dá tempo do Edmilson entrar, pode ser? Pode ser, Camila? Pode ser, Revito? Não sei direito de começar, é. Por mim, tudo bem, bom dia a todos e todas, por mim, pode iniciar, já estou aqui. Então, é, 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 a parte, é o tema de projetos, né, close certo e coletivo, e aí a gente começa, a, a gente convida a Camila, a, Reveio, Reveio é isso, do Santos, também participa do projeto, Alexandre, TCL, multiartista, e, que aí a gente vai, o Atos, tá aqui também, que eu vi que tá presente, tudo bom, Atos? e aí a gente pode começar, por quem que vocês quiserem, a Camila pode começar, a Camila já começou a fala dela, já se apresentou, e eu queria que a Camila se apresentasse, falasse um pouco da trajetória dela, e aí a inserção no projeto, contar pra gente como é que as coisas passam, e você fica à vontade, tá, Camila? Muito bem-vinda, viu, Camila? É um prazer, você quer se receber aqui. Bom, bom dia a todas, todos e todes, já agradecendo a oportunidade, e enaltecendo a importância desse debate, desse espaço, parabenizar aí a Ivone, você por essa oportunidade de nos ouvir, eu acredito que uma resolução, avanço de mudanças de vida, ela parte do princípio de ouvir, de ouvir as demandas, de ouvir, né, as questões pessoais de cada um, pra então gerar planos de ações. Pensando nesse plano de ações, em ouvir o Instituto Vida Nova, que vocês conhecem aí, na coordenação, Fundação do América do Jorge, tá aí na luta há 22 anos, com foco em levar uma nova vida pras pessoas que convivem com o vírus HIV AIDS, e de uns 4 anos pra cá, teve esse olhar humanizado, que eu acredito que é esse olhar humano, né, de naturalizar pessoas trans e tabestis, como ser humanos que somos, mas que infelizmente sabemos que ainda hoje muitas pessoas não têm esse olhar, né, então ter essas oportunidades, desses projetos, é gratificante pra mim, enquanto mulher negra, travesti, né, enquanto profissional participando ali na mão de obra desse processo. Então, de 4 anos pra cá, teve ali a transprevenção, que foi o primeiro projeto do Instituto Vida Nova voltado pra essa comunidade, que tinha como foco ir na casa das meninas e levar informações de prevenção, promoção à saúde, enfim, e com os resultados positivos desse projeto, houve ali a ânsia de não ficar só falando sobre questões de sexo e prevenção, precisava de mais, e realmente precisamos ser ouvida, precisamos de nova oportunidade. Daí que nasce, na criação aí do Américo, Rafa e Soraya, o projeto Close Certo Educação e Saúde, que é um projeto maravilhoso, que visa não só quebrar estigmas da comunidade fora e dentro, geração de renda, cursos profissionalizantes, então a gente tinha cursos de informática com foco em preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, sabendo que a grande maioria não tem faculdade, então as empresas que abrem oportunidade de emprego são as empresas de Calcinto e Telemark, e a prova exige muito da questão de informática, então muitas meninas não tinham acesso a esse conhecimento, então pensamos em incluir esse curso e foi muito gratificante, pensamos em geração de renda, cursos de informática, de maquiagem e cabelo com o professor Fernando, que foi maravilhoso esse curso, visando em levar conhecimento e geração de renda para as meninas, e capacitação de conhecimento com a professora Natália, que também é uma mulher trans, levando informações de conceito do Seguridade Social, controle social, empregadorismo, meio ambiente, direitos humanos, realmente integrar essas meninas, e eu acredito que foi um projeto muito feliz, um projeto completo, que teve a duração de 12 meses, e aí eu já afirmo que precisamos de projetos que nem esse, que trabalha, que dê oportunidade, que não nos resume a sexo, porque eu não sou só sexo, eu não sou símbolo sexual, eu não quero ser vista o poder público, só como prevenção de doenças, ESTs e PREP, eu acho muito importante esses projetos de prevenção, eu acho fantástico o apoio da PREP, mas fica ali esquematizado que essa população só precisa ser voltada ou ter esse olhar só de sexo, eu não quero ser só sexo, eu quero ter espaço, eu quero ter cursos, eu quero ter projetos que me dão oportunidade de conhecimento, de ingressar no mercado de trabalho, de ser pertencente da sociedade, porque a impressão que eu sinto é que as pessoas, o poder público, quer que continue as travestis ali na esquina, fique aí na esquina, tá bom, mas aí para compensar, eu vou te dar PREP, eu vou te dar projetos, eu vou te dar informações de prevenção, como você se cuidar, e aí rotula novamente, a gente... E aí o projeto tem 12 meses, formamos aí três turmas, foi um projeto que tivemos um retorno muito bom, foi o começo de pandemia, então as meninas estavam ansiando por essa oportunidade, demos muita motivação, tivemos relatos positivos, eu fui o meu primeiro projeto, ingressando, trabalhando como mão de massa ali, teve ali as minhas inseguranças pessoais, mas teve muita dedicação, eu acredito nessa questão de linguagem de pares, o Américo foi muito feliz na escolha de colocar pessoas trans representando, trabalhando, isso faz toda a diferença, no encontro que a gente teve de finalização do projeto 12 Certo, que a Ivone trouxe os resultados, falando da preparação, do treinamento da equipe, e aí me gerou a dúvida de precisa ter pessoas trans nesses espaços, eu acho que ainda falta pessoas trans nesse treinamento, falsas pessoas trans nos hospitais públicos, seja na recepção, seja limpando, a presença de pessoas trans faz toda a diferença, porque o ensino é totalmente diferente, você estudar sobre alguma coisa e é eficaz, mas você ouvir quem é, é totalmente diferente, o resultado é positivo. Finalizando o projeto 12 Certo, fizemos um seminário maravilhoso de conclusão de projeto, ficamos muito felizes com o resultado, e aí eu fui convidado a participar do coletivo Se Joga na Conversa, que é o novo projeto do Instituto Vida Nova. E aí se abrir para perguntas, eu estou aí para responder. Camila, eu queria perguntar para você se você tem acompanhado, depois que termina uma formação profissionalizante para alguma das meninas, como tem sido depois esse pós em termos de inserção no mercado, você tem conseguido acompanhar isso? Ah, sim, a gente tem os grupos do projeto que a gente não se desfez, porque a proposta realmente era ter essa integração com as meninas, não é tipo teve o projeto, acabou, cada um segue sua vida, fizemos nossa parte. A gente quer essa rede de contato, até porque estamos trabalhando para ter novos projetos, temos eventos pontuais, como vai ter agora, no dia 29, sábado, da Visibilidade Trans, e a gente convidamos a participação dessas meninas que participaram do projeto. Tivemos resultado positivo de meninas com a informação do projeto, conseguiu entrar como agente de prevenção no projeto até da Rafa, o PREP 15 e 19, e ela falou que as informações adquiridas no Close Step foram totalmente eficaz e determinantes para a contratação dela, então ela está replicando a informação, porque a proposta do projeto era justamente essa, empoderar a classe, quebrar estigma, trazer informações iniciais, porque os cursos não eram vistos como um curso profissionalizante devido à carga horária, mas eram cursos de iniciação profissional, para despertar o interesse de, é possível, sai da sua bolha, é possível você conquistar, é o que eu sempre falei para elas, eu tinha um momento em quando era trans, eu sempre falava, se a gente estudar historicamente, eu estava até repetindo sobre isso, quando eu pensei sobre o dia da visibilidade trans, que desde 2004, após a campanha Travesti e Respeito, passou oficialmente a ser comemorado o dia da visibilidade trans, então 18 anos se passou, e aí me vem o questionamento de nesses 18 anos, quais foram os avanços, e qual que é os nossos desafios, né? Eu fiquei pensando sobre isso, é um dia festivo, aonde as pessoas ficam ali comovidas, mas será que de fato nós estamos utilizando desse dia de forma positiva, para então alcançar resultado positivo, para trazer visibilidade positiva para a classe? Então assim, quando eu vejo uma participação de uma linda quebrada no Bicobre Brasil, e levantar polêmicas de coisas simples, que é o pronome feminino, uma vez que ela tem escrito na testa ela, ela tem que se explicar em rede nacional por que que ela deve ser tratada como ela, eu vejo que a gente não alcançou muita coisa, a gente está lutando 18 anos, só no dia da visibilidade trans, sem contar da Operação Carântula em década de 80, e toda a luta histórica dos direitos humanos, eu estou falando da visibilidade trans, desde 2004 até hoje, 18 anos, e ainda hoje a gente tem que se explicar o porquê que eu tenho que ser respeitada pelo pronome feminino, o porquê que a minha identidade de gênero tem que ser respeitada, então assim, eu fico um pouco desmotivada, claro que em contrapartida eu sei que a gente alcançou algumas coisas muito positivas, como por exemplo, não precisa mais passar pelo psicólogo, nós mesmos conseguimos por conta própria fazer a retificação de nome, é algo positivo, a lei de criminalização da LGBTfobia foi um avanço, tivemos avanços, mas ainda assim a gente passa por constrangimento do princípio que é coisa simples do nome social e identidade de gênero e isso me deixa um pouco desesperada porque enquanto a gente não resolver essa questão simples, enquanto as pessoas não naturalizar o respeito a essa questão simples, como que a gente vai avançar e alcançar coisas um pouco mais complexas que geram um pouco mais de debate, então eu fico um pouco assim desmotivada nesse sentido, mas só respondendo a sua pergunta, tivemos sim algumas meninas que ingressaram no mercado de trabalho, que estão trabalhando, claro que comparada ao nível é pouco ainda, mas tivemos resultado positivo dessas meninas. Obrigado, Camila, a gente volta a conversar e aí quando todo mundo falar aí a gente fica um pouco mais livre para você complementar o que você achar necessário. Muito obrigado e parabéns, Estela, pelo trabalho, pelo projeto. Obrigado. E aí a gente segue, vamos ver com quem, pode ser aqui na sequência, mas tanto faz, pode ser o Thierry, o Atos, quem gostaria de começar? Posso ser eu. Vamos lá, Atos. Ah, Thierry, Thierry, desculpa. Eu? Oi, Thierry, muito prazer, Thierry. Muito joia, prazer, até que enfim, estou te vendo. direito, assim. Mas não menos, o Márcio, até mesmo. Última vez, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Última vez que eu fui aí foi para tomar injeção. E assim, eu estou aqui para falar um pouco da minha vivência e da questão da cultura, né? E também do esporte, que é uma área que também eu sou muito envolvido desde quando eu me conheço por gente, assim, e tentar alinhavar, assim, essa ideia, né? Até da proposta da nossa conversa para mostrar que, assim, a gente tem um certo avanço, né? Mas ele é a passos bem lentos, assim, no que diz respeito à questão tanto do trabalho, mas das conquistas dentro da saúde, né? E dessa participação de pessoas trans em vários setores, assim, da nossa sociedade. Então, assim, eu costumo muito falar um pouco sobre o que eu tenho produzido, o que eu tenho feito, mesmo para a gente poder ter essa percepção de que pessoas trans podem fazer tudo, né? A gente tem, a gente está vivo, a gente está viva e viva para mostrar que a gente tem essas condições, né? A gente tem esse, a gente pode se preparar, a gente pode desenvolver várias atividades. E a área da cultura, eu percebi muito, assim, de uns 10 anos para cá, que foi uma das áreas, assim, que mais as pessoas, as pessoas trans e travestis conseguiram, assim, mostrar seu poder de competência, de construção, de que é possível, sabe? A gente poder se envolver numa certa atividade. E a cultura, ela acolhe, né? Ela tem esse poder de acolhimento com todo mundo, assim, dependente. Mas é muito complicado, assim, a gente tem que depender de um setor que acolhe para poder mostrar que a gente sabe fazer alguma coisa, entendeu? Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de poder ser uma gerente bancária, ser uma engenheira de uma grande construção. e aí vai. Eu acho que a gente tem que derrubar certos muros, assim, que existem ainda entre essa questão da sociedade que vira o olho para falar o que essa pessoa está fazendo aqui, sabe? E aí, às vezes, chega a pessoa que está indo para o palco para fazer uma apresentação artística, e aí cai a máscara de todo mundo, sabe? As pessoas ficam até meio em choque, assim, nossa, é a pessoa que vai se apresentar e não sabia. Então, isso é muito complexo e isso, infelizmente, ainda existe, assim. E com relação à questão do trabalho, que vai implicando na questão da nossa saúde mental também, que parece que a gente só trabalha um mês no ano ou dois meses no máximo, em junho e janeiro, que a gente bota a cara no sol, assim, para aparecer, para mostrar que a gente existe. No resto do ano, a gente não come, a gente parece que não trabalha, a gente não faz nada da vida. Então, a gente tem que meio que dispersar um pouco esse fazer, sabe? Esse fazer acontecer. A gente está o ano inteiro aí trabalhando, tentando correr atrás do sucesso, porque atrás do prejuízo nem precisa mais. Então, a gente tem que se desdobrar em desenvolver várias atividades, assim, para poder suprir pelo menos um aluguel ou uma roupa ou um alimento, né? E, por incrível que pareça, essa pandemia, ela foi, e ela está sendo, assim, um fator muito, muito forte, assim, né? Porque a gente já tinha toda essa problemática da sociedade de não aceitar ou de não querer perceber que nós estamos aqui presentes também na terra dividindo o mesmo ar, né? E a pandemia, ela reforçou mais ainda essa situação, sabe? então, assim, eu vejo vários colegas, várias colegas, né? Aí, na área da cultura e do esporte, tentando buscar um lugar, sabe? Um espaço para poder desenvolver, para poder mostrar, né? Os seus conhecimentos e tal. E muita gente que nunca fez um, nunca fez nada dentro da área da cultura, assim, veredando na área da cultura para poder conseguir um trabalho, um cachê, isso. E isso é muito, às vezes, principalmente na área da cultura, se você não tem um, é porque ela é muito, ela limita, Ela só dá espaço para quem realmente sabe fazer alguma coisa dentro da área da cultura. Então, tem todo esse processo anterior também que é o de conhecimento, de informação, o de buscar conhecimento, de estudar. E, às vezes, os espaços de educação não contribuem com isso também, né? Se a gente for, por exemplo, ver em alguns espaços que dão aula de teatro, de cinema, de desenho, enfim, dentro da área da cultura, você vai ver poucas pessoas estando lá aprendendo, né? Então, é um processo bem também autodidata, sabe? As pessoas aprendem para poder se meter às caras e fazer. É uma coisa que eu sinto bastante também nesse processo que eu percebo esse grande aumento de pessoas trans, travestis, não binárias e tal, dentro da área da cultura e da área do esporte. Né? E eu acho que a gente tem um problema aí. Parece que esse aumento é uma coisa boa, mas não é. É porque os outros espaços, os outros segmentos, os outros setores não estão aceitando pessoas trans, travestis, mulheres trans, homens trans, não binários, binários, enfim, não aceita. Ou faz de louco, entendeu? Pega aquela cota que você tem que ter alguém lá nessa... que seja trans e coloca outra pessoa, né? Que não tem nada a ver com a situação. Só pelo fato da pessoa ser, por exemplo, não binária, e aí ela... Ah, então a cota... Ah, a vaga é sua. Sabe? Quanto menos problemas, entre aspas, nesse sentido, melhor para quem está empregando. Né? Então, é muito complexo a gente poder acessar certos setores, né? Porque a cultura é o único setor que ainda abre as portas, pseudo, né? Pseudo abre as portas para pessoas trans. e o que a gente pode contribuir? A gente pode contribuir em muita coisa, a gente faz de tudo, a gente produz, a gente planta bananeira, faz de tudo. Tudo que ensinar, a gente está fazendo, né? E esse é um caminho, assim, meio que... meio que complexo para a gente poder seguir, assim, para poder... para poder dar uma continuidade, né? Tem muitas pessoas que entram na cultura e conseguem ter um know-how, ter uma colocação na sociedade, ter um respeito e aí já parte para fazer aquilo que sempre desejam fazer, sabe? Aí sai do setor cultural e vai buscar outras coisas, ou até o estilo de música, por exemplo. Começa cantando rap, porque eu sou da cultura hip-hop, mas aí conseguiu um par, conseguiu chegar onde quer chegar, pelo menos, um respeito, né? Aí já vai partir para um estilo de música que já pega... Porque entrou pelo rap, por exemplo, entrou pelo hip-hop, ah, já conseguiu um know-how, aí eu vou partir para aquilo que é mais minha cara, né? E é isso, as pessoas vão se evoluindo, vão buscando novos segmentos, mas os setores, eles não contribuem muito, não, nesse sentido, sabe? E isso afeta também muito a saúde mental das pessoas, afeta demais, assim. Tem gente que, só porque não conseguiu um trabalho, não conseguiu um cachê, porque é disso que a gente vive. Artista vive de cachê, vive de trabalho, né? E não é todo o segmento cultural que está com as portas abertas, não. A gente tem que ficar muito atento, muito atenta, né? Tem gente que prestar atenção nisso também, né? A cultura não é aquela mil maravilhas que todo mundo pensa, né? E o esporte também, mais ainda, pior, né? Acolhimento é a última coisa, o último quesito que eles estão pensando com relação a pessoas trans, é o acolhimento, é receber essas pessoas de forma igualitária e de forma que as pessoas possam desenvolver um certo trabalho corporal, assim, porque é o que a gente precisa, é a nossa saúde, a gente precisa desenvolver um esporte, a gente precisa disso, o nosso corpo pede, né? Então, são várias questões que a gente tem que prestar muita atenção, a gente tem que estar muito antenado, muito antenada e antenado pra gente poder contribuir de forma, de forma, assim, importante, exemplar e bacana, né? E que todo mundo saia feliz, assim, né? É só abrir as portas que a gente entra, mas, infelizmente, a gente está tendo que meter o pé na porta pra poder entrar pra fazer algumas coisas, né? É isso. por enquanto, joguei pro vento, agora vamos tentar pegar as coisas pra conversar. Qualquer coisa, eu tô aqui. Ok. Tiago, eu queria só te perguntar uma coisa. Você falou que, eu acho que você tem toda a razão, que a cultura acaba sendo, absorvendo um pouco mais as pessoas trans do que outros setores, né? Talvez até por uma liberdade de expressão ou até por uma espécie de preconceito de pano de fundo, onde a cultura é, digamos, quase também vista como, nesse país de hoje, como um lugar de exclusão, né? E aí, também empurra um pouco pro setor da cultura, porque também não se cuida muito. Mas, quando você está na cultura, quanto você acha que as pessoas conseguem se desenvolver pelo que você assiste? onde estão as portas fechadas, mesmo na cultura, pro desenvolvimento das pessoas trans que você observa? Até onde você vê que elas vão razoavelmente bem e onde, de um modo geral, essas portas se fecham? Olha, pra quem é assim, aquela pessoa que tem o talento, porque, assim, a gente, é que nem a capa de um CD de um dos amigos meus, que talento não morre, recicla, então, a gente, as pessoas, aquela pessoa que tem um talento e entra na área da cultura, ela vai ter espaço. Aquela pessoa que não tem, assim, acha que tem, mas não desenvolve, ela tem que estudar pra isso. Ninguém nasceu sabendo nesse sentido. Na área da cultura, você tem que ter formação, você tem que ter formação. E muitos espaços formativos não aceitam. Então, por exemplo, a parte técnica, o setor da parte técnica da cultura, você vê poucas pessoas trans. Setor do cinema, por exemplo, agora que, por exemplo, eu faço parte do Cates, que é um coletivo de artistas trans. Maioria, 90% da área do cinema, mas é diretor, é redator, né? E parte técnica, né? é difícil você encontrar, né? Aquela pessoa da produção, aquela pessoa que é iluminação, sabe? É bem mais difícil. Eu não vejo, não. Eu acho que nesse setor a gente tem que se preocupar, porque é um setor tão grande. Muita gente pode trabalhar em vários segmentos, mas a gente tem que se preocupar, assim, as pessoas querem um holofote, querem estar no palco, e às vezes nem todo mundo pode estar no palco, mas quer trabalhar na área da cultura. Então, tem muitas outras coisas que você pode desenvolver. Eu acho que abrir turmas, por exemplo, hoje mesmo eu vou falar, eu vou conversar mais tarde no SP Escola de Teatro. A gente tem uma mesa mais tarde também para falar sobre cultura, sobre arte, né? Pessoas trans nas artes. Então, é um fator, assim, que a gente tem que se preocupar muito, assim, para poder acolher e essas pessoas desenvolverem uma função dentro da área da cultura, por exemplo, que pode suprir várias necessidades do setor, sabe? A gente precisa de muita gente, assim, e é um campo, é um setor que sempre está em movimento, sempre está se renovando, né? Porque ninguém fica passeamente nesse sentido, sabe? Todo mundo tem que ir renovando mesmo, e renova equipe, renova... É isso, a gente vê isso assistindo TV, né? As pessoas nascem, vivem e morrem, ninguém fica eterno, né? Então, a gente precisa de material humano, pessoas que conheçam e que saibam fazer aquilo que pretende fazer, né? A gente não é ator, a gente também é maquinista, a gente não é cantor ou cantora, a gente também é hold, pessoa que, sabe, a gente pode desenvolver várias coisas, basta querer, basta buscar informação, ninguém nasce sabendo nesse sentido, não. E outros setores também, tem empresas que aceitam pessoas sem experiência, por quê? Vai ensinar o trabalho. Então, por que não aceito pessoas trans, sabe? Então, é simples, se aceito uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa hétero, cis, que não tem experiência para desenvolver o trabalho, por que não aceito uma pessoa trans para ensinar o trabalho também? É aí que está o ponto, as pessoas não aceitam, nem toda empresa não aceita, e isso bate muito na saúde mental das pessoas. Eu acho que muitas vezes as rodas de conversa e no CIT foi relacionada ao trabalho, porque isso vai minando a pessoa, vai explodindo, vai estourando a cabeça da pessoa. Desculpa. A pessoa não tem um trabalho, é triste, é complicado, a pessoa não tem o que fazer, não tem o que comer, vai para a rua, simples. Então, a gente precisa se preocupar com isso. Tem toda razão, que é um efeito dominó. Claro, além do trabalho ter uma função, obviamente, social, ela também tem uma função psíquica, a pessoa que não consegue o trabalho, ela parece que cresce uma mensagem de que ela é inútil, ou querem vê-la como inútil. Mas é isso, a gente volta, a gente faz uma rodada, a gente volta em você, ter aí. Obrigado, viu? Tá bom. Atos, vamos lá. Olá, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Perfeito, vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Atos, eu tenho 32 anos, sou gaúcho, estou em São Paulo há mais ou menos dois anos, vim justamente a trabalho, principalmente quando eu entendi alguns dos meus privilégios. Hoje, eu sou educador comunitário, também sou elaborador e produtor de projetos dentro da Faculdade de Medicina da USP, trabalho enquanto articulador dentro da coordenadoria de STs e HIV aqui de São Paulo, também sou colaborador dentro do Instituto de Saúde das Diversidades. Eu sou formado em marketing, acabei parando aí na área da saúde justamente porque eu comecei a ficar muito preocupado com o fato de não existir literalmente um pensamento de saúde sexual para pessoas com vagina. Então, nas minhas situações de vida, por exemplo, em procurar um ginecologista, em procurar sobre saúde sexual, a gente não ouve falar. E até entendo, assim, porque querendo ou não, nós, pessoas trans, masculinas, homens trans, somos criados socialmente quanto mulheres, e não se fala sobre saúde sexual com pessoas que imaginam. E quando eu entrei dentro do Programa de Educação Comunitária da USP, eu fiquei muito preocupado, gente, porque não existem dados sobre a minha população. Não existem dados sobre essa população de, por exemplo, quantas pessoas trans, masculinas e homens trans vivem com HIV. Não existem, realmente. A gente, durante muito tempo, pegou carona aí dentro das demandas, dentro das políticas e acessos das meninas trans e travestis, que sempre botaram a cara tapa, sempre tiveram aí, a gente se sabe, entende muito bem porquê. E hoje em dia, eu começo a me colocar nesses lugares justamente porque a gente precisa, né? A gente precisa pegar as rédeas e mostrar que existem nossas demandas, que a gente está aí, que a gente precisa de um cuidado, que a gente precisa ter acesso a um ginecologista, tem muitos homens trans, pessoas trans masculinas que estão engravidando, e isso dentro da saúde acaba explodindo. Eu trabalho dentro da USP, gente, é um lugar onde as pessoas passam oito, nove anos ali estudando para lidar com o ser humano, para lidar com as pessoas e durante todo esse tempo não se fala sobre gênero, não se fala sobre as nossas especificidades, então eu fico muito assustado com isso, sabe? Eu estar dentro da USP, eu tenho que estar educando pessoas que vão lidar com a gente ali, né? Naquele primeiro contato, né? Quando se fala em saúde, como a colega falou, a Camila, geralmente a gente é voltado, a gente está com uma garganta, vai fazer uma dor de garganta, vai fazer um teste HIV, vai fazer isso, vai ficar aquilo, não se fala em saúde integral. Então, eu comecei a entender isso, eu tive a possibilidade de estar dentro da USP, eu tive a possibilidade de entender a importância que a gente tem de estar ocupando esses lugares. Hoje em dia, a gente não consegue trabalhar com política pública se a gente não tiver dados. Durante muito tempo, a gente sabe que existe um ranço aí, né? com pesquisa clínica e tudo, só que hoje eu entendo que a gente precisa estar ocupando esses lugares. A gente precisa estar ali atrás. Durante muito tempo tivemos pessoas cis, né? Falando com a gente. Hoje eu trabalho dentro de uma pesquisa onde a gente fez toda uma reformulação num questionário que foram feitos por pessoas cis que seriam implantadas em pessoas trans e que não tinham nada a ver. Então, eu tenho uma colega, inclusive, que se formou mestra aí na saúde, que é a Pissi, uma travesti maravilhosa, superengajada aí nas demandas da população com HIV e travestis. E a gente reformulou todo esse questionário justamente porque esse questionário não contemplava a gente, sabe? Gente, como que vocês vão pegar informações de pessoas trans e travestis, sendo que não existiam pessoas trans e travestis fazendo, trabalhando junto na construção dessa pesquisa. E hoje eu ocupo geralmente esses espaços. Eu procuro estar em todos os lugares. Trabalho muito também com as meninas que fazem a população de rua, profissionais do sexo. Eu tento sair do meu espaço ali de privilégio, de querendo ou não, ser um homem passável. Eu odeio essa palavra, né? E isso, infelizmente, acaba me dando muito acesso, infelizmente. Uma das coisas que eu estou estudando justamente hoje também é o quanto o machismo atrapalha na construção da nossa masculinidade. Esse é um dos temas do meu mestrado. Tipo, o quanto o machismo atrapalha realmente. A gente vem aí... Uma das pesquisas que a gente fez agora há pouco mostra que 85% dos homens trans já tentaram suicídio. Nós estamos sendo suicidados. O que está acontecendo? Isso é uma imposição, literalmente, da sociedade. Então, o que eu faço hoje é justamente tentar entender o que acontece dentro da nossa população e levar isso para centros, para locais que a gente realmente consiga batalhar e fazer políticas voltadas para a nossa população. Então, super gostaria de conversar com a Camila, com o Tchelle, justamente sobre essas questões de acesso. Eu acho super importante a gente realmente dar ferramentas para a nossa população, para a gente batalhar pelos lugares, porque, infelizmente, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser muito melhor do que todo mundo para provar qualquer coisa. E quando as pessoas dão essa oportunidade para a gente, a gente realmente é melhor. E a gente tem que estar ali, tem que batalhar, tem que provar dez vezes mais do que uma pessoa cis, branca, principalmente. Então, eu me boto muito nesse local. O que eu posso fazer? Todos os meus projetos, eu priorizo contratar pessoas trans, sabe? Eu escrevi um projeto há pouco tempo atrás, onde a gente contemplou as meninas da Casa Florescer 1 e 2, que é um projeto de yoga, que é uma saúde complementar. A gente sai daquela coisa de ficar falando só de sexo, de prevenção, e leva essa aula de yoga, que é uma travesti que ministra, sabe? Para mostrar para elas que elas podem estar em qualquer situação. Elas podem sair daquela marginalização que colocam a gente, né? E pode estar ali ministrando uma aula de yoga, pode estar num teatro, pode estar fazendo um trabalho de produtor, sabe? E eu procuro muito isso, tipo, tentar fazer o máximo para pegar a minha comunidade e, tipo, levar onde eu consigo ter acesso. Não é só o Atos que tem que estar dentro da USP, sabe? É a Camila, é a Marinara, que eu conheço, que tem um trabalho sensacional. E eu faço isso hoje em dia, gente. A minha vida é justamente essa, tipo, fazer dos acessos que eu tenho, tornar esses acessos literalmente fáceis para todo mundo também, sabe? Atos, eu queria que você, se você pudesse destacar dessas, dos temas que você acha, tem encontrado mais relevantes de atuação, o que você destaca em termos da tua prática, propriamente, dos temas que você acha mais agudos e que mais demandam cuidados hoje, dentro dessa, da tua observação, de tudo que você tem transitado aí, próximo de projetos e como educador, comunitário. hoje eu entendo muito que a saúde, ela vai muito além da saúde fisiológica, né? A gente precisa realmente ter um acolhimento mental, a gente precisa ter o que comer, a gente precisa ter onde morar. Eu acho que isso tem que ser pensado de uma forma maior, assim, que hoje em dia, como a Camila falou, infelizmente, a gente ainda é muito voltado naquela coisa de HIV e STs, o que não deixa de ser importante, mas a gente é muito maior que isso. Eu converso muito com as meninas e falo, pô, a gente, ah, é legal a gente fazer um bate-papo sobre prevenção, mas assim, a gente podia fazer um bate-papo sobre empreendedorismo, sobre questões financeiras, querendo ou não, que, sabe, podia sair um pouco disso. E uma das coisas, assim, voltando para a área da saúde que mais me preocupa hoje em dia é justamente a saúde sexual dos homens trans, pessoas trans masculinas. A gente não fala sobre isso, não existem dados, realmente. Se existe uma pesquisa, é uma coisa, tipo, falando mundial, assim, de um tempo atrás, mas hoje, por exemplo, de 30 mil pessoas que têm acesso a PrEP no município de São Paulo, 120 são homens trans e algumas dessas pessoas é um erro no sistema, porque foi alguém que colocou isso errado ali no sistema. Então, o que está acontecendo? Por que a gente não está falando? É porque não tem essa educação com pares? É porque a gente não se sente contemplado dentro disso? Hoje em dia, a gente está tendo um aumento absurdo de homens trans, pessoas trans masculinas que estão atuando enquanto profissional do sexo e a gente sabe que a pandemia tem muito a ver com isso, sabe? A pandemia, querendo ou não, empurrou as pessoas para isso. A gente está sem emprego, as pessoas estão sem onde morar, a gente vive um caos, literalmente, político. Então, a gente tem que começar a avaliar todas essas situações. Por que não está acontecendo? Não está sendo pensado? Não está sendo falado? A maneira que está sendo falada? A gente não está se sentindo contemplado? Os materiais que estão aí disponíveis. Tem, por exemplo, já, eu sei que é uma coisa difícil de mudar, mas camisinha feminina, camisinha masculina. Tipo, quando a gente fala em prép, as pessoas, tá, mas assim, tu é homem trans, mas tu não é hétero e tal. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, é questão de educação. Eu acho que o nosso trabalho, estando nesses lugares, é justamente começar plantar a sementinha ali de que, não, peraí, não é dessa forma, a gente precisa se colocar, existem as nossas demandas, eu tenho a minha demanda, eu tenho a demanda dele, entendeu? E uma coisa muito importante que eu acho que tem que ser percebido, principalmente na hora da saúde, é que nós não somos iguais. Eu sei que existe um protocolo aí, principalmente de atendimento, eu acho super essencial, mas a gente tem que começar a trabalhar com as nossas especificidades. Não é todo mundo que quer se hormonizar, não é todo homem trans que quer ter uma barba ou quer passar por um procedimento cirúrgico, sabe? E eu acho que a gente precisa em plantar essa sementinha de que nós somos diversos. Não, sem dúvida, acho que isso teve em pauta aqui diferentes momentos, né, Atos, de que o campo da saúde, ele é importante, mas ele é perigoso também para as pessoas trans, porque ele superestima um certo ries de saúde e, às vezes, pior do que isso, ele hiperfisiologiza o corpo trans, né? Como se a existência trans, ela corre o risco de ficar hiperfisiologizada, sabe? Como também no passado, o corpo trans foi excessivamente genitalizado, né? Ele foi ultra-genitalizado e aí acreditou-se por algum tempo que a pessoa trans era aquela que desejava alteração genital, né? O restante estava fora do universo trans. Então, isso sai um pouco de cena, mas sai muito lentamente, né? E a saúde, ela se apropria da questão trans, assim, muito solitariamente e ela se centraliza, não que isso não seja importante, é claro que é, né? Senão as pessoas não nos procurariam com essas demandas, mas nós precisamos transcender enormemente a questão da hormonização e cirurgia e de afirmações de gênero como sendo a única, digamos, saga e necessidade de uma pessoa trans. Até a própria questão da afirmação de gênero, a gente sabe que ela é muito instável no tempo histórico. Algumas pessoas trans podem ter necessidades de afirmar o gênero num certo momento, de um certo modo, e isso é dinâmico, isso não é a mesma coisa sempre. Então, essa é uma questão também muito complicada que você toca e todo mundo aqui, né? Tanto na formação de pessoas quanto na inserção de cultura, é fundamental ampliar esse diálogo. e ampliar esse diálogo em todos os campos, né? Senão, a gente fica ratificando a ideia de que locais para abordar pessoas trans é no campo da saúde e nos dispositivos de afirmar gênero, né? Isso é uma, digamos, uma quase que corporificação extremamente limitante para as pessoas trans, como se pessoas trans se limitassem à condição de dispositivo de afirmar gênero. E, por isso, elas têm que ocupar os espaços, é cultura, é a formação, e me parece que você coloca uma outra questão que foi tocado aqui hoje, até na mesa anterior, sobre a questão das pesquisas que não são feitas, da invisibilidade também do campo da ciência e da pesquisa, né? Tanto da saúde, da questão da sexualidade de pessoas trans, que nem aparece. Se você, por exemplo, olhar aqueles cursos mais consagrados, digamos assim, que eu, particularmente, não gosto muito, de sexualidade humana, que é sexologia, que parece sexologia animal, né? Ela quase que fala da nossa sexualidade como comparável à dos mamíferos superiores, é quase igual, né? Então, a questão trans, ela não existe, e nem a questão LGBT está lá dentro. A sexologia clássica, ela é quase a sexologia reprodutiva, né? E de orgasmo, orgasmo fisiológico, né? Ela fica num fisiologismo, né? Como se não existisse, não tivesse nem havido cicanálise no século XIX, né? A gente e os búfalos da África é a mesmíssima coisa do ponto de vista da sexualidade. Isso é um grande problema. E é claro que, nesse sentido, a sexualidade dos homens trans, ela não é vista, porque para essa sexologia, a vagina é um canal, digamos, de entrada reprodutiva, né? Do mesmo modo que a saúde, em geral, a saúde da mulher é muito focada na dimensão reprodutiva, reprodutivista, né? Se o sujeito não tem essa pretensão, ele está um pouco fora do âmbito. Essa interseccionalidade, me parece que a gente está discutindo muito isso aqui hoje, né? E o quanto que nós precisamos crescer e ampliar nessa direção de que boa parte das nossas discussões em saúde não podem ficar na saúde exclusivamente. Boa parte das nossas discussões num certo setor tem que fundir-se a outros setores. Me parece que todo mundo está indo um pouco nessa direção. Não sei se vocês concordam e fica aberto aqui para a discussão para quem quiser. Super concordo. Inclusive, eu acho que vem um movimento que na realidade já existia, mas que agora vem mais forte, que é o das pessoas não binárias. Isso está quebrando a cabeça da saúde de uma forma que... E vou falar, é uma realidade que está cada vez mais presente e não está sendo pensada em nenhuma área, nem na área da saúde, nem na área do acolhimento. A gente sabe que tem aí, abriu agora uma casa de acolhimento para pessoas trans, masculinas e homens trans, tem a casa de acolhimento das meninas, mas e a galera não binária? Está sendo pensado isso? E aí? Como que vai ser a hora que essa pessoa for ali num espaço de saúde, for atrás de um acolhimento? Como que está acontecendo? E essa galera veio para quebrar muita coisa, justamente para mim, assim, que no início ali da minha transição, isso são uns 10 anos atrás, na minha cabeça, para ser homem, eu tinha que ter barba, cuspir no chão e mexer com mulher na rua. Mas isso porque a sociedade me impulsionava a ter esse tipo de comportamento. E quando eu conheci a primeira vez uma pessoa nominária, minha cabeça estourou. Eu disse, gente, é muito maior. toda essa... Eu acredito que, assim, cada pessoa que exista nesse planeta é um gênero, sabe? Cada pessoa tem seu gênero, cada pessoa tem sua diversidade. Eu acho que é uma coisa super pessoal. que a gente vai circular. Você tem toda a razão e a não-binariedade de gênero ou dos gêneros, digamos assim, da pluralidade dessa infinita constelação que é o gênero, que eu acho que o erro, o maior erro de toda tentativa de pesquisa é achar que os gêneros passam por uma rígida sistema de classificação por categoria. e toda vez que tenta inserir os gêneros em categoria se erra feio porque os critérios que inserem alguns são os mesmos que tirariam os outros. Então, isso não serve como categoria de pesquisa e de identificação a menos que a gente apenas reconheça que são categorias autorreferidas e nunca por critérios objetivos determinados por pesquisadores cis, heteronormativos e brancos. Ela não serviria para nada, ela só vira uma brincadeira, um jogo, um jogo instável de regras passageiras. Você tem toda razão e eu te digo que a não-binariedade, apesar de ela figurar no debate internacional europeu e americano pela WPAT e por todos os outros órgãos associados reconhece que nenhum dispositivo de gênero ele deveria seguir um sistema de pré-requisito, ou seja, uma coisa para depois outra deveria ser adotado. Nós, os sistemas mesmo que atendem hoje no Brasil e eu faço isso uma autocrítica sem dúvida nenhuma e sem nenhum constrangimento, a não-binariedade embaraça todos os serviços que trabalham com pessoas trans, porque a não-binariedade ela vem para dizer que o gênero pode ser muito mais plural do que categorias compreensíveis, digamos assim. Aí você tem toda razão e a não-binariedade ela exige essa compreensão mais basal sobre o gênero e sobre as orientações sexuais. Essa é uma questão importante. A gente volta, eu queria saber se alguém quer fazer alguma questão, se vocês querem perguntar um para os outros dos expositores, vocês ficam à vontade e a gente pode daqui a pouco então voltar, Ivone, para a mesa anterior que não estava para o tema anterior que as pessoas não estavam aqui. E a Revier Lima, se quiser também falar, está aqui aberto, você está aqui na nossa lista, é muito prazer em te receber. Olá. Você está me vendo? Sim, vendo e ouvindo. Muito bem. Bom dia a todos aqui, presente. Quero agradecer essa oportunidade a cada um de vocês, em especial a Américo, por ter me convidado a participar dessa live com essa pessoa maravilhosa que eu tenho uma grande admiração pela Camila Joy. Obrigado a você também, Camila. Meu nome é Revier, como já falei, eu sou da Paraíba, moro em São Paulo há 20 anos. Graças a Deus, eu como mulher trans tive vários privilégios, como também passei por algumas dificuldades, por algumas mágoas, algumas dores, como todas as meninas. Eu quero agradecer grandiosamente ao Instituto Vida Nova, por ter dado a oportunidade de conhecer cada uma das meninas, que teve o privilégio de conhecer a Camila, como já falei, a Natália Santana, uma grande mulher, Soraya, e o professor Fernando, professor de maquiagem. No Instituto Vida Nova, eu participei do projeto Cruze Certo, que era da parte de direitos humanos e da parte de maquiagem. Fiz os três meses. Nesse projeto, tive a honra e o privilégio de conhecer cada menina, cada menino. eu vivi a maior parte da minha vida sem ter muita convivência com mulheres trans, travesti e homens trans. Apesar de, desde os meus 13 anos, ter chegado e falado para meus pais, para meus avós, que eu era homossexual, a minha transição foi com os 19 anos. Na Paraíba, eu comecei a fazer o mais estéreo, daí por vários motivos, vim para São Paulo em 2012 e tive que interromper meus estudos e fui trabalhar na área de restaurante e daí fiz um curso de gracionomia, né? E desenvolvi esse trabalho até o ano de 2020, que foi o último trabalho, foi em um restaurante chamado Tangerina, aqui em Tatuapé, eu moro em Itaquera. E daí, eu fiquei desempregada que veio o tempo da pandemia e eu entrei no projeto do Transidadania e Laura Vermon, também agradeço a cada um que faz parte do projeto do Transidadania, as pessoas, sou muito honrada, grata, que foi dentro do projeto Transidadania, Laura Vermon e o Instituto Vida Nova que eu me redescobri e tive o privilégio de conhecer cada menina, cada menino e da oportunidade de elas se tornarem minhas amigas, porque até então eu era uma pessoa bem afastada, porque o que eu via mais em reportagem é que a travesti ela é uma imaginária, a travesti ela rouba, a travesti ela vive se possuindo para roubar. Eu não tinha uma amiga que me falasse ou eu também não desse abertura acho que pela minha criação com a minha família e a minha conversa foi muito com amigos assim hétero enfim e eu nunca tinha dado abertura e dentro desses dois projetos eu tive o privilégio de conhecer as meninas e saber da dor de cada uma e aí eu aprendi a respeitar e a ver com o outro olhar que nem todas as meninas elas são imaginárias que cada uma delas aquelas que fazem o trabalho de rua por falta de oportunidade por falta do estudo que tiveram que interromper por um motivo de muita vez o pai, a mãe o irmão ou a comunidade não ter aceitar e você ter que sair da sua cidade ou do seu bairro para morar em outros lugares se esconder da sociedade que é um dos maiores caos que a gente vê hoje em dia nós mulheres trans se esconderam muitas vezes quando saímos na rua saímos naquele sentindo aqueles constrangimentos com medo de apanhar porque as pessoas ainda hoje nos olham com olhares torto entendeu nos olham com olhar de que todas são são imaginárias que todas as mulheres trans elas vivem no mundo de dada prostituição porque elas querem e não é assim então a sociedade ela nos dá ela não dá oportunidade de nos conhecer eu eu sempre trabalhei e eu ficava analisando uma imprensa um jornal sei lá nunca foi ao meu trabalho para ver uma mulher trans trabalhando e falar assim nossa é então um restaurante tem uma mulher trans trabalhando a revê é uma mulher trans mas ela trabalha e por que ela trabalha qual foi o seu objetivo o que facilitou chegar aqui não mas se eu entrar em um mercado e eu levar um pesto barba ou uma bolacha recheada porque eu estava com fome e a necessidade me obrigou vai ser em todas as mídias não é nem a travesti vamos falar no modo no modo imperativo o travesti o traveco estava roubando ele já usa a palavra preconceituosa palavras de ofensas aonde vão ter o nosso desequilíbrio aonde vão ter a nossa estrutura física e moral ninguém vai chegar no supermercado e falar olha temos uma mulher trans ou um homem trans trabalhando de caixa ou sendo gerente ou trabalhando na faculdade como nossa amiga falou ninguém vai procurar saber no Instituto Vida Nova quem são essas mulheres que estão trabalhando no Instituto Vida Nova quem são essas mulheres que o Américo abriu as portas ninguém vai fazer uma reportagem para passar no Jornal Nacional ou em qualquer jornal que for mas se o Instituto fosse roubado por um bando de mulheres trans ou homens trans vai sair na reportagem então essas são as coisas que eu sempre fico rebatendo o porquê das pessoas não procurarem saber da tua vida não procurar te dar oportunidade e saber quem é Revia Lima eu tive o privilégio de fazer o curso de esses dois cursos no Instituto Vida Nova onde nossa tenho uma grande admiração por cada pessoa aprendi muita coisa descobri sobre o PrEP que eu não conhecia descobri sobre a prevenção muitas coisas que não eram dentro do meu conhecimento eu ouvia falar mas eu não tinha aquele conhecimento porque eu não convivia eu não dava abertura para que as pessoas se aproximassem a mim ou entrassem a minha vida e dentro do Instituto Vida Nova eu descobri coisas maravilhosas que me enriqueceram muito como também eu estou engrajando o Laura Vermon porque eu tinha parado meus estudos no terceiro ano colegial por problemas por problemas financeiros porque eu tinha que trabalhar e como minha área era de restaurante eu trabalhava sempre dois horários para sobreviver para que eu tenha uma vida digna para mostrar à sociedade que uma mulher ela pode uma mulher trans ela tem competência ela é capaz de fazer algo ela é capaz de fazer diferença que nós mulheres trans somos capazes de sermos até uma presidente da república basta nos reunirmos uma com a outra e se juntar esse grupo de grupo de GLBTQ mais e mostrarmos forças nós somos capazes de elegermos muito mais de que uma ou duas vereadoras dentro da Câmara Municipal de São Paulo nós somos capazes de elegermos mais de que duas três deputadas tanto estaduais como federais bastamos nos unirmos e mostrarmos forças o que nós temos que quebrarmos dentro do nosso mundo geralmente é esse preconceito de uma com nós de olharmos diferente a aula com a outra porque a outra é marginalizada vamos procurar saber por que ela fez aquilo vamos abraçá-la não vamos criticá-la não vamos bem feita ela foi presa bem feita não vamos saber o motivo vamos buscar se ela errou vamos mostrar para ela o caminho certo eu penso muito nisso eu gostaria muito que a Secretaria de Desenvolvimento e a Serenidade de Humano ela trabalhasse muito em cima disso procurar saber o porquê porque houve um motivo você tem seu motivo para você se prostituir eu vejo hoje o projeto Transcendente como ele ajuda muitas pessoas sei que existem bem muitas meninas que elas não querem ser ajudadas elas ela ajuda até elas e elas não aceitam muitas vezes o Instituto Vida Nova eu vejo as portas abertas para as pessoas o carinho que o Américo tem o carinho que a Camila Joy tem com as pessoas eu saí do Instituto Vida Nova do projeto e continuo dentro como estou aqui hoje presente representando esta mesa maravilhosa com pessoas maravilhosas pessoas capacitadas pessoas que eu tiro o chapéu grata a cada um de vocês porque é com vocês senhores e senhoras que eu procuro não me limitar mas eu procuro me inspirar em vocês e dentro do projeto Lara Overmont eu voltei a estudar numa escola Maria Augusta de Ávia onde eu tive o privilégio de ser a primeira mulher trans que foi o ano passado o ano 2021 tive esse privilégio que foi um dos maiores privilégios onde fui muito bem recebida pela diretora pela equipe docente decente da escola onde eu todas consegui levar outras meninas para essa escola onde nós tivemos e temos o privilégio de usar o banheiro feminino a diretora foi super maravilhosa deixou todo mundo ciente o respeito que nós precisarmos ter tanto dos alunos quanto dos professores de toda a equipe concluí esse ano dentro dessa escola prestei um um pré-vestibular para o curso de pedagogia passei estou muito feliz quero dizer a vocês que eu passei vou cursar esse ano o curso de pedagogia já fiz minha inscrição então assim agradeço demais ao Laura Vermon e a toda a equipe todas as pessoas que fazem parte a Rizandra que é uma grande assistência social a Luiz Fernando um grande pedagogo a uma série a todo então assim eu não posso deixar de estar com essas pessoas porque são pessoas que hoje elas estão fazendo parte da minha nova mudança da minha nova transição de mudar de vida entendeu eu sempre quis ser uma pedagoga estou me realizando nesse sonho estou me sendo concretizada estou me sendo abraçada e eu quero muito mostrar isso para minhas amigas eu converso muito com elas eu fiz um curso agora pelo Sebrae de empreendedorismo e também outro pelo Senai que foi um curso de informática pelo projeto esse eu não estudei pelo Laura Vermon e eu conversei com cada menina que nós não é pensar no certificado mas sim pensar e aprendermos e buscar e mostrar o mercado de trabalho que nós somos capacitadas eu falei gente existe emprego existe é difícil é mas o porém quando abre a porta de uma vaga para uma mulher trans não tem a trans preparada para exercer aquela função o mercado é advogado abre uma oportunidade para uma advogada cadê a advogada trans preparada não tem uma pedagoga para uma escola abriu vagas cadê as mulheres trans preparadas formadas para mostrar à sociedade que nós somos capazes que nós somos pessoas inteligentes que o nosso cérebro não é diferente do homem do homem hétero da mulher cis nós somos temos a mesma capacidade que o gay o espaço mercado para o gay é mais amplo é mais aberto mas o porquê porque eles estão preparados a mais do que nós mulheres trans e nós mulheres trans não podemos deixarmos que isso nos atrapalhe só porque temos os seus colocamos os seus mas vamos procurarmos estudarmos vamos mostrar a nossa fortaleza vamos vamos se digamos assim vamos conhecer uma mulher trans por exemplo que se formou então vamos vamos respirarmos nela vamos respirarmos na marinária na na Bruna Valim por exemplo eu tive o privilégio de conhecer a Bruna Valim uma mulher extremamente maravilhosa que ficava naquela porta do CRD ali no centro que todos sabem distribuindo camisinha prestando solidariedade às pessoas falando da sua história e isso é muito importante e outras mulheres que eu vejo aí entendeu então assim eu gosto de ler muito eu acho que o o dia da visibilidade trans ela tem que ser todos os dias não só o dia 29 de janeiro mas os 365 dias do ano nós temos que ser visível nós temos que sermos mostradas entendeu então é muito importante que as pessoas elas dêem a oportunidade de conhecer o lado bom que elas dêem a oportunidade de nos conhecermos o lado do trabalho o porquê eu cheguei ali o porquê eu estou fazendo aquilo não está só mostrando o lado do tráfico das drogas entendeu eu falo para minhas amigas eu sei que as histórias delas podem doer mas não é porque a minha história dói que eu vou acender uma maconha nada contra para querer alfagar aquela dor não vou procurar uma pessoa que me entenda vou procurar um psicólogo para falar para ele que eu não quero fazer aquilo que eu quero ser uma pessoa melhor e dentro do projeto Instituto Vida Nova eu aprendi muito quando eu cheguei lá que me deparei com três mulheres trans que iam ser minhas professoras minhas mediadoras isso me despertou muito mais de que eu queria ser quando eu vi uma mulher negra belíssima ali na frente empresária dona de si com sua independência que eu olhei para Camila Joy eu disse não vou parar aqui não vou me fechar aqui é aqui que eu vou buscar mais espaço é aqui que Revia Lima vai crescer porque se ela chegar aí eu vou chegar a ela não querendo não com a inveja dela mas mostrar à sociedade que nós podemos que nós somos capazes quando eu olhei para a Natália Santana uma educadora uma mulher empoderada cheia de energia cheia de sabedoria cheia de conhecimento eu falei eu posso ser igual ou melhor do que ela quando eu olhei para a Soraya aquela mulher espenderosa paciente pacífica uma voz sutil então me surpreendeu em tudo aí vou para a parte de maquiagem um homem gay super inteligente então digo não por que eu vou me limitar aqui se eu tenho pessoas para me inspirar se eu tenho pessoas que estão acreditando em mim e foi isso quando eu vi é as meninas acreditando na minha pessoa acreditando em cada uma de nós ali ouvindo as nossas dores ouvindo a nossa história cada uma com a sua história cada uma com a sua compatibilidade cada uma com seus problemas e elas ali atentam o Américo com o maior apoio com toda a sua equipa a Vanessa é psicóloga então assim isso veio um mundo um novo mundo para mim aí vou fazer o curso de informática o professor um homem hétero nos acolheu nos recebeu com um olhar voltado para nós em nenhum momento ele olhou falou assim nossa estou perdido não ele mostrou o profissionalismo a capacidade dele que um homem hétero ele pode sim trabalhar com a mulher de trans e mostrar o quanto nós somos importantes dentro desse mundo que as pessoas acham que nós não somos importantes então é assim eu acredito muito a única coisa que às vezes me estresse muitas vezes essa individualidade de muitas vezes uma trans porque ela tem seios e a outra não tem porque colocou bunda então isso aí muitas vezes nos atrapalha muitas vezes tira um pouco do nosso brilho não que tira o meu porque eu não eu não me sinto certo mais belo mais lindo mais feia não porque eu me amo eu me gosto eu sou uma pessoa que eu tenho grande positividade acredito muito nas pessoas acredito que as pessoas podem mudar que elas podem ser quem elas é acredito muito no respeito nada 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 tira a minha autoestima possa ser que você pode ficar triste chateado no momento dentro do metrô porque alguém sou uma piadinha desagradável mas eu sei tirar de letras porque eu sou eu eu sei da minha pessoa eu sei quem eu sou eu sei da minha representividade então isso pra mim é tudo e eu estar entrando dentro de uma faculdade isso pra mim é um dos maiores desafios é um desafio sabe desvastador é um desafio que eu quero que outras minhas amigas se espelhem principalmente as meninas que estão dentro do projeto do Transcidadania onde a prefeitura está dando oportunidade pra que elas se agregue dentro do mercado de trabalho eu vejo muitas meninas que estão no projeto só tem a quarta série e eu vou perguntar o porquê porque o pai ou a expulsor de casa a mãe ou o irmão batia a sua vida financeira não te deu o limite de você ir a mais além porque você não teve uma estrutura isso me dói quando você para no final já dói imagina você parar numa quarta série eu falo isso pra ela nunca é tarde para o recomeço nunca é tarde para começarmos basta querermos vamos mostrar a sociedade que nós somos capazes vamos mostrar o mundo vamos voar vamos soltar nossas asas nós temos nosso talento eu vejo cada menino que tem um talento de fazer suas maquiagens de ser cozinheira e elas se sentem bloqueadas às vezes porque tem medo por causa da frustração de muitos alguns anos atrás o não o não que era dado para as mulheres trans para os homens trans para o homossexual em modo geral para a lésbica mas hoje nós já conquistamos não muita coisa mas dentro de muitas já é de um tempo atrás já é muita coisa já é um grande passo para nós eu hoje me admiro de ver uma mulher como a Nani Pipo né uma grande atriz uma mulher trans a Salete Campari uma grande paraibana corterrânea da minha eu vejo hoje a Silvete Montini aí hoje eu olho para a Secretaria de Desenvolvimento de Trabalho não a conheço mas vejo aí vejo aí homens sexuais nos representando e nós sendo muito bem representada brigando por nós não deixando que ninguém nos ofenda no momento que eles podem nos defenderem isso é muito importante para mim vejo hoje aí várias instituições várias nos abri na porta o problema é nós buscarmos esse direito e também respeitarmos esse direito nós sabemos o que é direito e o que é dever e eu acho que é preciso é preciso sempre temos live sempre temos quando voltar que acabar essa pandemia se Deus quiser marcar reunião olhar o olho ao olho ouvir a história de cada uma de cada uma desculpa o porquê você está na rua o porquê você quer continuar na rua se está tendo oportunidade para você sair da rua o porquê você deixou a tua vida te levar para o mundo das drogas tem problema temos mas é porque eu estou com problema que eu vou acender a maconha vou beber não tem outra solução para mim resolver esse meu problema sei que eu sei que é duro a labuta no dia a dia ela é difícil mas ela é limitada e não é impossível então eu vejo eu estou participando do Manas por Manas que também me despertou muitas coisas eu vejo hoje a Marguer a Yolanda Vanessa mulheres trans também me inspiram e isso me faz crescer isso me faz ser uma revê lima melhor tenho uma família maravilhosa meus pais são nordestinos não sofri preconceito com a minha família então por isso que eu acho que eu sou essa pessoa porque o que mais dói é quando você sofre o preconceito da tua família principalmente quando você não tem um amor do pai ou da mãe e isso eu tenho de sobra somos nove irmãos cada um com a sua militância de vida mas nunca sofri um preconceito com meus irmãos com meus pais nem com parente nenhum então eu acho que é por isso que eu não deixo as coisas me bloquear por isso que eu não deixo que as coisas me limitem porque eu tenho um amor da minha família e além de ser da minha família eu tenho amor próprio que é o meu amor eu me amo sabe eu me acho bela nada nada me deixa me tirar uma estima porque quando eu estou derrubado eu digo senhor não pode senhor por favor hoje além de participar do projeto transnista também trabalho sempre onde eu vou falo somos trans quero muito que me dê a oportunidade de me conhecer não quero que vocês olhem para essa pessoa quero que vocês dê a oportunidade de ver o meu trabalho o meu profissional porque eu tenho um profissionalismo eu sou uma pessoa capaz eu não quero que você olhe travesti ou a travesti ou a palavra ofensiva ou traveco não quero que você olhe para a Revia Lima é um ser humano está à procura de um trabalho ela quer uma oportunidade mostrar que nós somos então assim o processo de estudo cada dia mais aprender me desenvolver no melhor me tornar melhor e eu sempre falei pá Américo estou saindo do projeto e quando precisar de mim vou estar sempre aqui e nossa quando eu passei no vestibular eu nossa liguei para ele avisei para Camila avisei para todo mundo para todas as pessoas para minhas amigas meninas falaram gente para você ver o quanto nós podemos e conseguimos é queremos e se esforçarmos bastamos nos esforçarmos bastamos nós não deixar o não nos entrar na nossa mente ou nos atrapalhar porque nós não nós não vamos se limitar no não vamos se posicionar no sim no melhor no bom mas vamos vamos para isso vamos prepararmos vamos estudarmos o estudo ele faz muita diferença o estudo pois não eu queria eu queria depois você volta a gente só tem mais algumas pessoas para falar e depois a gente junta um pouco mais pode ser eu queria te agradecer muito o teu depoimento a tua coragem e tua força de vida de estar compartilhando com a gente e te dizer que você é uma pessoa muito sabida sobre o seu próprio processo porque você está falando aqui da tua trajetória de um monte de coisa que tem sido dita hoje aqui de que não adianta nada a gente afirmar por exemplo que o direito é igual para todos mas as pessoas não têm acesso igual aos direitos então você está falando aqui o quanto que você conseguiu cavar caminhos para acessar esses direitos o direito a estudo o direito a escolarização o direito a entrar para uma universidade enfim o direito de escolher alguma coisa para você mesma e que às vezes não é dado para outras pessoas o direito de escolha as pessoas acabam ficando com alguma possibilidade que é o que resta porque são cidadãos e cidadãs mas não têm acesso aos mesmos direitos não adianta dizer que o direito é igual porque na prática social se a gente não cria dispositivo para acessar direitos o direito não é exercido então o que você está dizendo é a tua conquista de acessar direitos assim então mais uma vez parabéns pela tua história de vida tão rica e tão cheia de conquistas mesmo com tanto desafio que de fato você está dizendo aí que se inspirou em tantas outras pessoas eu tenho certeza que você pode ser fonte de inspiração para muitas outras parabéns tá bom obrigado agradeço a todos vocês imagina eu queria saber se o Alexandre está aqui não ele não vai entrar ele não veio tá bom então eu queria deixar um pouquinho aberto aqui para a gente conversar e para perguntas e questões vocês mesmos que se apresentaram e falaram se quiserem fazer alguma outra observação alguma outra pontuação entre vocês ou de um modo geral eu queria deixar à vontade agora estão me ouvindo bem? Marinara Oi Marinara boa noite bom dia gente não já é boa tarde já passou do meio dia então só reforçando mesmo o que a Revive falou né eu acompanhei ela aqui no Instituto da Vida Nova e eu também venho do Transcidadania foi o início da minha trajetória né eu cheguei de uma certa maneira muito debilitada com situações que as próprias trans viveram né eu me assumi trans em uma época em que o Brasil não estava preparado para mim ainda né e eu passei por todo esse processo e o Transcidadania ele foi realmente o que abriu as portas porque quando eu comecei a ver que tinha possibilidade de eu mudar a minha história eu comecei o Transcidadania ele foi esse empurrão ele foi para quem sabe aproveitar ele é uma grande oportunidade né só que o projeto Transcidadania até um certo tempo ele não ele dava oportunidade assim no estudo tinha a questão da bolsa que a menina recebia de mil e poucos reais e tudo isso ajuda é legal mas assim eu não tinha funcionários trabalhando lá trans por exemplo a maior parte era gays né e eu achei interessante esse projeto o Close Certo aqui do Vida Nova porque o próprio instituto ele foi revolucionário nessa questão porque ele abriu a oportunidade das próprias trans capacitarem as trans né a Camila a Soraya e a Natália elas fizeram um trabalho excelente maravilhoso de educação de cidadania de direitos humanos né eu acompanhei eu estou aqui em um outro projeto eu não participei desse projeto a não ser como beneficiário no começo mas eu acompanhei lado a lado assim com elas vi o trabalho delas e foi um trabalho bem bonito e depois que aconteceu o Close Certo eu comecei a observar nos outros centros de cidadania começaram a empregar agora as trans para trabalhar tem trans trabalhando na unidade móvel tem trans trabalhando lá como recepcionista né eu cheguei lá e eu fiquei feliz de ver aquilo mas por quê porque o Vida Nova ele teve a coragem de primeiro abrir essa oportunidade mas uma vez o Vida Nova foi percursor nessa questão né e eu achei bem interessante isso né e assim queria também trazer um tema que eu acho pertinente que é a questão de algumas empresas elas se camuflarem elas dizerem que abre oportunidade para as mulheres trans eles fazem lá aquele projeto tem uma rede de supermercado aqui que é muito famoso muito conhecido não vou ficar entrando em detalhes que eles têm um projeto que eles dizem que é para introduzir as mulheres trans na empresa e tudo mais e de cada processo seletivo que acontece dentro da empresa que tem 100 funcionários eles contratam uma essa uma que é contratada ela tem que provar por A mais B por mais C que ela mereceu a vaga né e eu não acho isso legal eu acho que o direito tem que ser igual para todos né ai não eu te dei um emprego ninguém te contrata você é travesti eu te dei oportunidade para você trabalhar você vai ter que fazer e ai nunca está bom algumas trans reclamam que nunca está bom que elas fazem 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 e nunca está bom nunca é o suficiente né então não adianta também as empresas darem oportunidade usarem essa modinha que são inclusivas que as portas estão abertas para as pessoas trans e quando além de demorar para contratar quando contrata uma pessoa eles pegam e fazem o que eles fazem eles não preparam os outros funcionários para poder receber na questão do respeito do nome social a questão que eles vão ter que sim prepararem as mulheres para por quê porque elas vão usar o banheiro feminino e se for homem trans vai usar o banheiro masculino né então não adianta o crachá tem que vir com o nome feminino também mesmo que a menina não esteja com o nome retificado né como aconteceu comigo numa empresa aonde eles falavam saber o que fazia com o crachá que não podia colocar por quê qual o problema de colocar meu nome social não precisa ninguém saber eu não sou obrigado a retificar meu nome se eu não quiser eu posso usar meu nome social isso é uma lei estadual né então tem todas essas questões né que vem acontecendo das empresas estarem usando essa se camuflando nessa questão de uma situação de inclusiva usa o nome usa que está sendo inclusiva e na verdade não está né uma amiga minha falou que ela conseguiu entrar nessa rede de supermercado e ela tinha que fechar às nove horas o caixa e ainda tinha uma hora para poder participar de toda a limpeza e às vezes ela não dava conta ela passava ia para dez e meia ainda tinha gente lá e ela foi desligada da empresa porque passava meia hora ela não ia embora porque ainda tinha gente trabalhando no mercado ela podia ficar meia hora mais não tinha problema mas eles queriam que ela acabasse às dez horas a limpeza além de ela ficar o dia inteiro no caixa ela tinha que fechar o caixa e ainda tinha que participar da limpeza em uma hora ela tinha que fazer tudo ela tinha que entregar tudo aquilo em uma hora não podia passar 15 minutos se passou 15 minutos já era penalidade então é isso são questões que eu queria trazer aqui que eu acho pertinentes para esse assunto parabenizar a todos por esse debate maravilhoso parabenizar o Atos a Camila também que falou muito bem o Américo sempre nem precisa falar o Américo é o concurso sempre a casa e todos vocês e eu dizer para vocês que eu estou muito feliz aqui no Vida Nova é um lugar onde eu me sinto bem onde a gente logicamente tem que mostrar o nosso trabalho a gente tem que estar à frente a Camila sabe como é que é mas eu me sinto acolhida aqui e respeitada acima de tudo e as políticas públicas que partem daqui também foram muito importantes desde o Transprevenção porque eu acompanhei tudo o Transprevenção quando começou eu participei eles foram na minha casa eu não fazia parte do Vida Nova ainda quando eu vim aqui conheci me apaixonei pela Vida Nova e estou aqui até hoje não é o Mar de Rosas aqui é uma família tem briga às vezes tem discussão mas também tem amor tem enfim tem tudo como uma empresa qualquer mas de maneira comum para todo mundo por igual não tem a distinção de quem é trans de quem é hétero de quem é gay aqui todo mundo é igual isso é o mais importante e é isso gente obrigado a todos por me ouvir e parabéns aí a todos aí pela brilhante trabalho que está sendo feito hoje com essa conversa e que isso aconteça o ano todo não só no mês de janeiro né gente pelo amor de Deus vamos debater mais esse assunto de trans porque ele é muito pertinente para nós obrigado obrigado você viu Marinara acho que você tem toda a razão dessa questão aí que acontece da inclusão trans no mundo corporativo que às vezes você deve ter toda a razão que deve ser para muitas empresas um preenchimento de pauta que é uma performance né e que depois não se sabe direito como que é o cotidiano de fato de alguém lá dentro né Camila você ergueu a mão né Oi eu ia ter mais um momento de fala para apresentar o novo projeto que é o coletivo eu apresentei o close certo e eu queria ter a oportunidade de falar um pouquinho do coletivo pode ser agora pode o projeto coletivo é um projeto maravilhoso ele está dentro do projeto educação e saúde que é o novo projeto do Instituto Vida Nova com a autoria do Américo que é um projeto que visa levar informações aonde ela não chega para as pessoas periféricas então a equipe conta com dois vinculadores que estão nos serviços CTAs fazendo ali participando do processo de triagem pegando os dados tendo conversa com a diretoria para verificar melhorias então assim a Lucrecia com o parceiro dela tem feito um trabalho maravilhoso temos dois agentes de prevenção que é a Soraya e a Lu Marinati que tem ido em Guarulhos e alguns municípios nas boates casas levar prevenção informações da prevenção à saúde preservativos insumos em modo geral e dentro desse projeto tem um coletivo que se joga na conversa que é uma roda de conversa com dez pessoas trans e travestis e nessa primeira turma eu fiquei muito feliz com a presença de cinco homens trans tivemos onze participantes seis mulheres trans e travestis e cinco homens trans que a gente tinha essa dificuldade de incluir de interagir com homens trans a gente não tinha esse acesso então eu fiquei muito feliz aprendi muito com eles e a gente fala sobre temas diversos como arte e cultura vivência autoestima gestão do cuidado participação cidadã promoção da saúde e prevenção combinada do HIV com ênfase na PrEP e PrEP então o Américo foi muito feliz nessa distribuição de temas que é tão importante a gente falar preparar falar sobre várias questões e eu fiquei muito surpresa com os relatos relatos muito fortes de abuso de pedifilia de crise de ansiedade até mesmo devido a pandemia muitas pessoas que moram sozinhas que não tem acesso a família assim quando tancaram no seu mundo eu ouvi de um participante que o meu mundo é o meu quarto e eu fiquei tão indignada com aquilo porque o mundo é tão grande tem tantas coisas pra gente descobrir e eu acho um absurdo o ser humano se aceitar resumir o seu mundo no seu quarto e assim você tem que ver várias questões de saúde mental de depressão enfim né então muitas questões e no relato final que a gente pediu pra eles fazer o que representou o coletivo a gente teve relatos por exemplo de ninguém conhecia o que era conselho gestor né quando a temática de participação cidadã o foco era falar sobre o conselho gestor e dos 11 participantes nem um ouviu falar sobre o conselho gestor nunca participou nem sabia da existência e esse é um dado muito preocupante né e aí mais uma vez parabenizando o Américo nesse projeto que é levar a informação aonde ela não chega e aí percebendo essa brecha eu fiz um desafio pra eles procurar o conselho gestor mais perto da sua casa participar de uma reunião e me trazer na próxima roda o responsável como que funciona o conselho gestor e eles ficaram muito felizes o resultado foi muito positivo então o coletivo eu consegui agora a gente vai iniciar no dia 3 de fevereiro a segunda turma a gente formou a primeira são 4 rodas de conversa 4 encontros uma vez por mês as primeiras quinta-feira do mês vamos iniciar dia 3 a segunda roda e temos também a presença de 5 homens trans então eu tô adorando essa interação com homens trans conhecer um pouco mais desse universo porque eu sou pravesti mas eu conheço muito pouco do universo de homens trans porque há esse distanciamento né então eu tô muito feliz em ouvir as demandas deles em ouvir as especificidades deles na questão de gestão de cuidado como o Atos falou que é muito falado sobre a questão sexual e um pouco falado sobre a saúde integral dessa população e aí quando eu entrei nessa temática eu deixei muito focado pra eles que cuidar da sua saúde gestão de cuidado não é só tomar hormônio com acompanhamento médico esse é um avanço interessante mas a gente não é só hormônio a gente precisa cuidar fazer exame de rotina ter o hábito de frequentar os hospitais ter o hábito de ir ao médico porque essa interação faz toda a diferença também não adianta preparar uma equipe técnica pra receber essa população e não estimular essa população a frequentar esses lugares que muitas ainda se auto-mediquem em casa por medo de constrangimento por medo de ir nesses lugares públicos então a gente trabalhou muito com essa questão da importância delas acessar esses serviços como conselho gestor é mega importante ter uma pessoa trans e travestis participante nessa reunião nem que for pra ouvir mas nesse participar desse processo de construção é muito interessante então é um projeto muito feliz eu tô muito feliz como mediadora também negra periférica que está na mediação dessa roda de conversa às vezes a gente se prepara pra ensinar e na prática a gente acaba ensinando muito coisas que nem passam pela nossa cabeça então foi uma troca muito positiva a gente teve alguns relatos aqui qual o problema ou resolução de conflito que o coletivo resolveu na sua vida a gente tem questões de eu tinha problemas em falar o que sinto após o coletivo muita coisa mudou uma pessoa tinha dificuldade de falar suas questões outra coisa particularmente confesso que ainda não havia tido uma experiência igual o coletivo que proporcionou experiência de trocar ideias informações experiência de vida e dúvida pois essa experiência foi muito rica pra minha vida então assim são relatos como esses que faz a diferença assim que a gente vê que as pessoas precisam ser ouvidas eu acredito no poder do diálogo eu acredito no poder da conversa e o poder da conversa um diálogo não é só falar não é só tem que posicionar é você ouvir é uma troca um diálogo saudável você tem que ouvir a demanda você tem que entender essa especificidade pra então você fazer plano de ações pra então ter resultados positivos então eu só quero parabenizar aí o Américo o Instituto do Vida Nova pela oportunidade de incluir a gente no mercado de trabalho proibir as nossas demandas agradecer vocês também e é muito feliz e eu espero que tenha muito muito mais debate que desses debates se torne um plano de ação porque é muito rico essas falas mas não pode se resumir apenas uma live tem que ser replicado tem que ser transformado em projetos projetos que modificam vida e acredita aí num futuro melhor pra nova geração muito obrigada a todos foi um prazer participar dessa construção Tiele também tá com a com a mão erguida muito obrigado viu Camila obrigado mesmo pelo depoimento super importante Tiele Oi vou desmutar aqui tão me ouvindo? Sim é tudo que foi dito deixa eu baixar pra minha mãozinha acho que tem que baixar acho que é não sei foi agradecer primeiramente eu sei que eu sei que a gente tá praticamente indo pro finalmente mas é usar um cumprimento importante nessas falas pra nessas nossas falas potentes assim pra amarrar essa essa atenção mesmo acho que a gente insistir nessas falas pra gente poder poder desenvolver um trabalho curto médio e longo prazo é da importância também aquilo que a gente foi aquilo que a gente tá sendo e aquilo que a gente vai poder voltar aquilo que a gente vai poder ser no futuro com relação a as pessoas que a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo eu sei que aqui é um espaço da área da saúde mas tenho certeza que foi discutido coisas da educação assuntos da área de trabalho a cultura faz parte disso do esporte são porque nós estamos em todos os lugares em todos os espaços só que a palavra oportunidade ela é ela é chave assim todos esses esses segmentos essas linguagens foram discutidas eu eu iniciei minha fala já metendo o pé na jaca já mandando direto assim sem sem ao menos me me apresentar direito então eu vou fazer rapidinho assim pra quem não me conhece meu nome é Tiel eu sei que tem muita gente aqui no grupo algumas pessoas eu conheço outras já ouvi falar mas meu nome é Tiel eu sou eu sou eu sou multiartista sou poeta escritor eu sou formado em história pela Unifesp e iniciei meu tratamento muito tarde assim meu acompanhamento porque quando a gente se descobre quem realmente se é é todo um processo e aquilo que aquilo que a gente viveu antes a gente não pode apagar com a borracha a gente tem que valorizar aquilo que a gente foi pra gente pra gente observar aquilo que a gente se tornou hoje né então tudo isso faz parte de um processo do nosso fortalecimento assim né então coordenar hoje um ponto de cultura né como eu coordeno não foi de uma hora pra outra né isso tudo vem de um de um tempo de um trabalho né que foi desenvolvido e de muita existência né as nossas famílias famílias elas são muito muito é é variadas assim né o nosso o nosso trabalho onde a gente onde a gente costuma costuma desenvolver as atividades é é muito é muito plural né então assim a oportunidade ela é essencial e essa discussão é ampla né ampliar mais essa discussão né e insistir bater nessa tecla e sair da discussão e ir pra ação é um processo que demora mas é que é necessário né muito necessário pra gente é eu comecei eu iniciei o meu o meu tratamento com basicamente com 39 anos assim né e no ano passado através do do CRT porque eu o primeiro espaço que eu fui buscar foi o foi o CRT depois de um encontro lá em Brasília pra falar sobre saúde da mulher lésbica negra olha só né e nesse momento eu eu percebi que eu tava no lugar errado assim eu não tava me sentindo bem e isso eu falei assim pedi o microfone pra falar pra né pro pessoal de lá principalmente aproveitar que tinha presenças oficiais do Ministério da Saúde né e e a e a Annalise tava lá nesse dia e ela falou vai buscar o CRT tem um espaço lá em São Paulo que é importante pra você começar a iniciar essa conversa né se você tá à procura de algum lugar pra poder se orientar pra poder começar a iniciar e foi assim que tudo começou né após uma após uma uma conversa que eu que eu presenciei na universidade né que que era um debate sobre gênero então assim é muito é muito assim a gente consegue acessar a nossa chave virar a nossa chave é assim em momentos muito né que a gente não prepara aconteceu imagine pessoas que não tem esse acesso e que tá vivendo num mundo que é só seu assim né de quando se trata de transição né então tudo isso a gente tem que a gente tem que dar o tem que valorizar e tem que ter essa atenção né quando o Arthur falou dessa questão dos homens trans né que são que a sociedade suicida os homens trans praticamente né e isso não isso é a mais pura verdade assim e tem amigos que se suicidaram por porque a sociedade não não dá essa devida atenção não dá essa preocupação não dá essa oportunidade né então a gente tem que ficar muito atento assim não só a nossa vida nosso nosso histórico né não apagar a nossa história né porque eu retifiquei meu nome que eu vou apagar aquilo tudo que eu fui eu tenho que valorizar aquilo que eu fui né porque a partir daquilo que eu fui é o que eu sou hoje né e como e como homem trans historiador eu tenho que fortalecer mais ainda esse pensamento né é a gente retifica o nome a gente faz essa luta toda mas não é pra apagar a nossa história aquilo que a gente foi é pra só minimizar um pouco aquilo que a gente tá sendo agora e potencializar mais ainda pro nosso futuro né então é é muito é muito importante assim esses espaços pra gente poder poder discutir poder atualizar e poder buscar também novas ações assim o projeto que eu desenvolvo aqui eu tô aqui no ponto de cultura onde eu tô agora fica aqui em São Miguel Paulista é um é um espaço que é cedido pela minha família então vocês imagina o quão é complicado assim né é um homem trans eu sou um homem trans que tô aqui na minha família que cedeu o espaço e eles também tem esse processo de de tratamento de aprender de ah eu esqueci ah mas é tão acostumado sabe é tudo uma coisa muito complicada na minha vida mas eu tento trabalhar isso com eles com elas aqui da minha família e eu sei que isso vai se expandindo pro bairro pro lugar onde eu trabalho onde eu estou né então a gente tem que é muito complexo o nosso trabalho que a gente tem e não é fácil e isso eu amplio pra todo mundo e eu espero que a gente vença essa essa batalha porque não é fácil é uma batalha que a gente vive todo dia né e assim agradecer muito a oportunidade de poder estar falando agradecer mesmo assim a oportunidade de agradecer a área da saúde que está ampliando nesse sentido né mas que precisa muito mais assim não é fácil a gente entrar no hospital e não poder usar nosso nome que foi isso que aconteceu comigo esse ano esse ano que passou né só porque eu não levei minha identidade eu ia tirar no dia eu ia retirar eu estava só com o protocolo do meu nome retificado no documento e eles não aceitaram então era todo aquele processo sabe aquela coisa chata de tratamento quem é pessoa sabe mas que foi necessário né e a gente usa o limão e faz a limonada e o hospital ficou em favorosa comigo lá né eu fui terrorista lá no hospital né eu falo no hospital que eu fiz a estereotomia tá gente não no hospital que eu fiz a mamografia isso foi tudo ano passado foi uma cirurgia seguida da outra e esse é um processo que a gente tem que trabalhar e não só a gente que faz cirurgias e que tem hormonização mas também as outras pessoas que não fazem nada e não querem a gente tem que respeitar todos esses forcos essas forcos né e poder trabalhar isso em conjunto assim todos os segmentos porque não é só na cultura não é só na saúde é em todos os setores da sociedade a gente precisa trabalhar essa parte de nem da inclusão mas da a grande problemática da exclusão desses corpos desses desses espaços é isso agradecer aí mais uma vez Tcheli a gente te agradece tua tua inserção no teu trabalho teu depoimento eu não sabia que de repente a tua você teve quase um insight em público não é em Brasília foi na frente foi na frente assim quem me convidou eu era eu fazia parte do do da eu sou a primeira equipe que fez a caminhada lésbica bissexual da cidade de São Paulo então eu a minha equipe eu ficava junto com a Ludinha com a finada Ludinha né eu ficava junto com a com a nossa é tanta essa mulherada da velha guarda sabe a Terezinha né lá no lá na Roosevelt quando era aquele espaço do sim lá na Roosevelt ainda a gente fazia as reuniões lá então assim a gente é a gente tem essa carinha de novo aqui mas a gente não é fácil esse enfrentamento e essa coragem de publicizar todos esses processos né parabéns e muito obrigado pela tua participação Atos eu vou te pedir o seguinte nós podemos apresentar os relatos aqui e depois a gente volta pra você porque nosso tempo tá estourando né a gente tem um pouco de tempo que a gente volta e você ok então é isso obrigado gente maravilhoso todas as falas né Thiele muito obrigada por você dividir com a gente tanta coisa né tão importante Edmilson tá ali Oi Edmilson a gente ficou com um pouquinho tempo Edmilson mas não tem problema porque foi tudo muito bom né mas o que nós gostaríamos de mostrar que Edmilson e eu é essa publicação não sei se tá dando pra vocês verem né essa publicação ela tem o nome de Transcritos Relatos de Vida e ela surgiu um pouco como isso que nós estamos fazendo aqui obrigado Edmilson que tá mostrando aí a gente queria dar voz pras pessoas trans a gente queria que elas tivessem né a liberdade de falar daquilo que é importante falar naquele momento e aí fizemos a gente como é que a gente faz né pra escrever essas histórias e aí nós fizemos um concurso é pras pessoas falarem né pra verem seus relatos podia ser um relato de um drama uma comédia enfim né uma experiência de vida e podia ser né de várias formas e aí nos deparamos com né todos os os textos que vieram eles vieram como relatos de vida um pouco isso que aconteceu aqui hoje as pessoas trans falando né dos seus momentos das suas dificuldades né de tristezas alegrias vitórias né conquistas e e aí esses textos formaram essa publicação ela começa contando um pouco dessa história do 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 concurso e depois ela tem os textos das pessoas e tem um começo que foi feito aqui pela pela Marisa Vono Tancredi pelo Valde Vinto pela Naila Janilde que fala um pouco de dados alguém aqui falou que não tinha dados aqui tem uns dados bacanas sobre mulher trans e infecção pelo HIV né então acho que vale a pena dar uma olhada né nessa publicação e depois a gente tem os relatos né os relatos de vida que as pessoas nos enviaram pra que fosse aqui colocar e uma coisa que foi muito interessante é que quando os textos chegaram chegaram vários textos de mulheres trans privadas de liberdade e aí foi uma coisa muito emocionante pra gente né porque agregou todas essas dificuldades que vocês aqui colocaram né todas essas esses momentos de vida junto né com a privação de liberdade mas assim como alguém aqui falou hoje essas pessoas mostraram muito pra gente ensinaram muito e ficou essa publicação né que a gente gostaria que chegasse ao maior número de pessoas pra que a gente veja e entenda a realidade né e perceba o quanto sofrimento as pessoas trans precisam passar pra viver sabe só pra viver tá então acho que é uma foi com muito carinho que a gente fez esse essa publicação tem um texto da Ariadne pena que ela não tá aqui agora mas tem um texto velhíssimo onde ela conta sua história né e aí eu queria que o Edmilson falasse um pouquinho Edmilson né como é que foi o processo de das gravuras que o livro tem e tal desculpa ele ficou rapidinho né mas a gente tem aqui a publicação se depois vocês né quem tiver interesse escreve aí pra gente que a gente manda né Edmilson aí fala um pouquinho Edmilson pra gente de como foi o processo né que foi bem bacana também das gravuras então os textos foram escritos por elas a gente não encheu né do jeito que os textos vieram né eles ficaram não foi feita nenhuma nenhuma nada disso fala Edmilson Edmilson tá fechado seu microfone ah desculpa então acho que o mais importante do projeto transcrito é exatamente isso que foi passado nas mesas aqui né de pessoas trans que são protagonistas das histórias delas que são elas as narradoras das suas vidas né elas e eles então quando quando os textos foram selecionados o que a gente acabou percebendo é as vidas são muito duras né principalmente pra pessoas trans como muitos dos relatos aí e o que a gente acabou pensando foi qual é a outra maneira de trazer estas narrativas em uma outra linguagem então pensamos em fazer ilustrações então foram feitas oficinas de ilustração em diferentes momentos e as ilustrações que estão no livro são exatamente das meninas que estão no cadeão de pinheiros então a gente fez uma uma tarde inteira com as meninas que estão no cadeão de pinheiros foi no cadeião 3 né em que elas pudessem a partir da leitura dos textos né trazerem essa outra narrativa de maneira mais imagética né então a gente pegou os textos escritos e elas conseguiram transformar isso em imagem então toda a ilustração foi feita a partir dos textos então nós fizemos oficina de ilustração fizemos leitura dramática feita por elas mesmas né para que esses relatos não que a gente tentasse adocicar os relatos mas porque pensamos que pode ser também uma outra forma de tradução do texto né então o livro ele está bastante direto né porque são na primeira pessoa né o que os textos estão sendo falados e também apresentado em imagem pelo olhar de uma pessoa também trans então nós acabamos simplesmente sendo ferramentas né as pessoas são as protagonistas das suas histórias e o livro ele está bastante interessante a ideia é trabalhar com este livro em oficinas em que a gente possa discutir de todas essas narrativas que foram apresentadas hoje né o livro ele pode também ser uma ferramenta de trabalho em que a gente possa fazer grupo focal que a gente possa fazer rodas de conversa que a gente possa fazer oficinas de escritas né já que se tem a intenção de dar continuidade a uma segunda edição seja fazer com que isso possa transformar em uma outra edição agradecer pela atividade de hoje desculpa se entrei mais atrasado mas parabéns a todas as pessoas que estavam na mesa e acho que é isso obrigado gente uma coisa que foi bacana nesse processo que né os organizadores trabalharam a várias secretarias né então a gente tinha o Charles que na época coordenava a parte de saúde lá da da Secretaria de Administração Benitenciária né o Edmilson que está aqui com a gente né depois se quiser se apresentar e tal para as pessoas né para saber então que você vem e tal o Efren que veio pela Secretaria da Cultura a Elizabeth Castor que é da Secretaria de Desenvolvimento Social mas estava aqui no CRT a Fabiola e eu aqui do CRT e a Maria de Fátima também da Secretaria de Desenvolvimento Social então foi bem bacana porque né foi um trabalho a várias mãos e com esse intuito de dar voz né as pessoas falem desculpa eu já entrei porque como o tempo estava curto acho que tem outras coisas mais importantes eu sou Edmilson algumas pessoas me conhecem também Tiele a gente já está de longa estrada também aí quase 20 anos praticamente né Tiele e no momento eu estou coordenando o programa de educação comunitária aqui do centro de pesquisa 2 do hospital das clínicas meu chefe muito bom fala desculpa já passei aqui não tem problema inclusive Edmilson é meu chefe gente então passando para agradecer o espaço fiquei muito feliz eu acho que todas as pessoas aqui contemplam demais não só essa conversa mais em questões de comunidade em si eu disponibilizei aqui no chat um link de um questionário que chama é uma pesquisa sobre percepção de cura do HIV que eu e a minha colega e também o Edmilson a galera da educação comunitária ajudou a desenvolver e é um questionário super importante que é uma das primeiras vezes que tem pessoas trans que estão na construção desse questionário e a gente já conseguiu uma coisa histórica que é por exemplo já conseguiu 30 pessoas trans e homens trans que responderam esse questionário então querendo ou não a gente já tem dados aí que realmente não existiam e a gente está pedindo para a galera que estiver interessada em ajudar nessa pesquisa nessa construção em responder esse questionário online ele é um questionário um pouquinho longo mas vocês conseguem parar e voltar ele a qualquer momento e ele está disponível eu acho que é super legal a gente entender a importância de ter esses dados aí e com isso mais para frente a gente consegue inclusive trabalhar e ir atrás de políticas públicas o Ed está aí para provar ele trabalhou por exemplo na pesquisa da PrEP que hoje é uma tecnologia disponível que foi batalhada através de comunidades e grupos para isso ser disponibilizado no SUS a gente tem a PrEP injetável aí que também já está com já foi comprovada uma eficácia mas por exemplo a PrEP injetável é uma coisa que como foi construído por pessoas cis sem passar em construções em paralelo com a comunidade trans por exemplo meninas que tem silicone não vão conseguir contemplar essa tecnologia porque ela só pode ser aplicada no grúteo isso por não ter sido conversado com a população antes infelizmente não entrou dentro da pesquisa então por isso que é importante a gente estar participando dessas pesquisas contemplar cada vez mais esses lugares e mais uma vez eu digo mostrar que a gente agiu que a gente está aí e através desses dados a gente batalhar através de várias outras políticas que nos contemplam gente acho que é isso a gente não tem mais tempo para nada 3 e 1 o Zoom vai daqui a pouquinho derrubar a gente mas só agradecer agradecer muitíssimo a todas as pessoas que rapidinho foi muito em cima da hora mas atenderam nosso chamado estão aqui trouxeram sua contribuição agradecer aos municípios aos serviços de saúde que estão aqui que ficaram também até esse horário e dizer assim de como a gente sai com o coração da gente com vontade de fazer mais fortalecido de ver cada um fazendo alguma coisa orgulho do Vida Nova o CRT apoia pesquisa o projeto no Instituto Vida Nova eu monitoro esse projeto então deixa a gente cheio de felicidade e tudo mais gente parabéns a todos todas e todos parabéns pelo trabalho pelo carinho pelo comprometimento vamos fazer desse momento vários outros momentos porque só vamos nos fortalecer com isso um beijo grande vou passar ali para o Ricardo dar tchau para vocês eu embalei aqui só porque eu queria muito fazer esse agradecimento para vocês obrigado Thiele obrigado Vinícius obrigado a todos no nome desses dois eu agradeço a todas e todos muito obrigado valeu queria agradecer queria agradecer também a participação de todos vocês muito obrigado acho que foi um momento muito muito rico mesmo felizmente a gente a gente grava está tudo gravado aqui e a gente pode revisitar algumas falas que para a gente é super importante pensar principalmente porque a gente está aqui também em frente de gestão algumas sugestões que foram dadas de modo direto de modo indireto para a gente é muito importante e fica aqui algumas das das realidades que a gente nem sempre conhece tanto e da gente perceber e redimensionar caminhos às vezes é importante a gente saber se em algumas coisas a gente pode se aproximar de alguma coisa que é produtivo que é bom e em alguns momentos a gente precisa rever o passo e fazer diferente um pouco mais mas muito obrigado a participação de todo mundo aqui relatos riquíssimos e muito corajosos muito obrigado um grande beijo para todos tchau pessoal tudo de bom para vocês beijo grande tchau 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 tchau